Boa tarde, pessoal! Como é que tá as coisas aí, filho? Como é que tá as coisas aí? Tá frio onde vocês estão? Boa tarde! Hoje é o melhor dia de fazer live, né, filho? Hoje tá frio, ninguém tá passeando. Ninguém tá indo nem congregar hoje. Cadê os galates que iam congregar? Como é que tá as coisas aí, gente? Tá muito frio aí, vocês estão? Aqui tá gelado, hein? Aqui tá gelado demais! E aí, pessoal! Como é que vocês estão, filho? Vocês estão vendo aí o que tá acontecendo aí, filho? A lua de sangue, mano! Você é louco, filho! Tá tendo lua de sangue! Tô tendo guerra, mano! Tô tendo guerra, lua de sangue! Tá frio, mano! Como é que tá aí onde vocês estão aí? Quem tá com medo da lua de sangue aí? Esse canal dos YouTube aí tá tudo falando da lua de sangue, mano! Aqui em Sorocaba tá gelado, hein? Tá parecendo a obrigação do Braz, mano! Frio demais! Quem for fazer sopa aí, lembra do profeta aqui! Traz sopa pro profeta, que o profeta tá com fome! Agora tá tendo guerra! Agora a Finlândia tá querendo entrar na OTAN! A Suécia, meu Deus do céu! O Kuti já falou que vai guerrear todo mundo, vai atacar bomba em todo mundo! Aqui tá gelado! Não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá gelado! Será que tá gelado por causa da lua de sangue? Será que tá gelado? A guerra na Ucrânia, na Finlândia, Suécia que é entrar na OTAN, Tendo vídeo aí de lua de sangue, que dá o fim do mundo, Vocês estão com medo do fim do mundo? Vocês estão com medo do fim do mundo, da lua de sangue? E aí, Nemeas? Aqui tá gelado, Nemeas! Aqui tá parecendo a congregação do Braz, tá gelado aqui em Sorocaba! Aqui tá feio o negócio! Nós não se metemos em política! Não, filho, mas aí que você não vai escolher o novo ancião do Braz? Tem que escolher, filho! Agora vai ser votação já! O Marcelo falou que agora vai ser votação! Quem vai escolher o novo ancião do Braz vai ter que fazer votação! Agora você vai poder votar lá! Você vai poder votar, mano! Você vai poder escolher lá alguém você! Você da congregação, as anciões! Nemeas, tem visto a lua de sangue aí? Os vídeos aí, pensando o que tá falando aí, que tá escrito em Joel, em Apocalipse 2, 16 e tal, que é lua de sangue, significa que Jesus tá voltando, o fim do mundo. O pessoal tá tudo com medo aí da lua de sangue, mano. Eu não sei aí, mas aqui deve estar uns 5 graus negativo, mano. Não se mete em política, mas você aceitou lá, né? Grande abraço! Você lê o que, mano? Lá, lua de sangue, a Finlândia quer entrar na OTAN, a Suécia, o Putin já falou que vai atacar a Finlândia, vai atacar a Suécia sem entrar na OTAN, os outros países falaram que se o Putin atacar, a Rússia atacar, vai entrar na guerra, mano. O melhor não é voltar pra igreja, Nemias, ficar firme que o negócio tá apertando, enfim. Fiz o perdão lá na igreja, vocês que estão todos afastados ainda da... Vocês que são críticos, ficam pregando reforma, vocês abrem o seu olho, que a lua tá... sangue e a guerra tá acontecendo. Se eles realmente leem a Bíblia, não estarei com medo. Não estaria com medo. Não, filho, o cara falou que agora o mundo vai acabar, filho, que as construções... Mas somos sinais... Não estuda a Bíblia. Mas somos ensinados a não estudar a Bíblia. Não pode estudar, porque senão você fica revoltado, né, filho? Aí você vai querer... Você fica lendo a Bíblia, você vai querer montar um canal pra falar a verdade, aí o povo fica bravo com você, né? Vai falar que você tá afastado da igreja, filho. Mas... Fez um monte de vídeo aí no YouTube, que a lua de sangue tá aí, que é o sinal do final dos tempos, vocês que são críticos, vocês que estão aí nos canais, falando mal da conegação, das igrejas, é melhor vocês voltarem, pedir perdão. E aí tá as portas, tá as portas. Vocês têm que ficar espertos. Mas depois, você fica aí. Falou lá, os anciões, que esses tempos que tá construindo, é porque depois de mil anos, quando Jesus voltar, vai usar os templos pra poder... pra poder reinar. Falou que Jesus vai precisar dos templos da conegação, porque vai estar tudo pago. É, mano. Falou que Jesus vai usar os templos da conegação, porque os templos da conegação são tudo pagos, pra poder reinar aqui na Terra. Cada conegação vai ter um governador, devem ser os anciões, né? E eles vão governar a Terra, filho. Você viu aí? Só vocês colocarem aí no YouTube Lua de Sangue, que vocês vão ver. Lua de Sangue, significado, é o apocalipse, que é o final dos templos. Então, você que se afastou da igreja, você que se afastou da conegação, você que não tá dando mais coleta, é melhor você dar coleta, é melhor você voltar pra igreja, porque senão vocês vão tudo ficar aí. Até esquentou agora, mano. É melhor vocês voltarem pra igreja, ficarem firmes, que os sinais dos fins dos tempos já estão acontecendo aí nos YouTubes. Você tá vendo aí. O que aconteceu em 2002, Daniel? Toda Copa tem uma profecia, né? Até agora, ninguém soltou a profecia da Copa do Mundo, né? Toda Copa do Mundo, alguém sonha que explodiu a bomba, que explodiu os estádios. A única bomba que explodiu na Copa foi que o Brasil perdeu de 7 a 1 pra Alemanha. Não vai ser mais nada. Vai batizar as almas, o mundo vai acabar. Ai, meu! É mil chegará, dois não passará, né? Passou dois mil, mas estamos em 2022. Eu tinha medo de chegar a dois mil, porque todo mundo dizia que o mundo ia acabar no ano dois mil. Mil chegaria, dois mil não passaria. Nós estamos em 2022. Aí vai batizar 300 milhões de almas, o Neemias falou. Na verdade, 2001, é 2001 pra 2002, né? Mesmo ano das torres gêmeas, não lembro, é mesmo, 11 de setembro, falou que tava escrito em Daniel, que o pássaro Daniel passava lá nas torres, né? Só pegava até dentro da Bíblia, falou que tava escrito em Daniel, que a torre gêmea ia cair. E eu li aquela parte lá e não entendia nada. O pessoal falou que tava nas torres gêmeas, tava no livro de Daniel. E eu li lá, não entendi nada até agora. Agora, já tão falando aí no YouTube das luas, luas de sangue, que é um sinal do fim dos tempos. E agora, a Finlândia, a Suécia, vai que entrar na guerra contra a Rússia. A Rússia falou que vai atacar, os outros países falou que vai ajudar a Finlândia. Vocês têm que voltar pra igreja, voltar a dar coleto, dar coleto, vocês têm que voltar firme pra igreja. Vocês que estão aqui me ouvindo, porque fica muita gente da congregação aqui ouvindo e não comenta nada. Aí, quando entra alguém da congregação me atacando, aí os outros que estão escondidos entram aí também pra me atacar. Deve estar escondido aí. Tem um que colocou, né, Mias? é Milagre CCB 2022. E me atacando. Olha o nome dele. Acho que é canal dele, né? Milagre CCB 2022. Falei, meu Deus, mas quem faz milagre agora é CCB ou é Jesus Cristo? Não estou entendendo mais nada, né? O povo fica todo escondido aí. Aí, Mias, eu fiz o Profeta Galáctico contando as obras lá dos profetas que enganam os outros lá, da golpe, que vê no RG, que vê no Facebook ou Instagram. O pessoal da congregação fica com reva de mim como se isso não acontecesse. Eu não sei se você viu um negócio desse, gente. Peguei o dinheiro e prestei pro cara, mano. R$200, ou Demir, a Robição. Daqui a pouco eu olho o status do pessoal à noite e o Robição lá em Cabreúva, mano, orando com os irmãos lá. O cara só usou o meu dinheiro, mano. Falou que vou visitar a filha, mano. Aí chegou lá, foi lá pra Cabreúva orar, mano, com o dinheiro que ele falou que ia enterrar a própria filha, mano. Até eu tava fazendo esse Profeta Malanda, aí o cara comentou lá no chat, né? Falou assim que ele vendeu a televisão dele pro Profeta Malanda e aí o Profeta Malanda não pagou ele até hoje, mano. Aí foi chegando a Santa Sé e ele teve que ainda perdoar o cara aí do Profeta Malanda por lá, porque o cara não pagou a TV dele, mano. Nemias, aquela vez que o Profeta foi na sua casa lá e pegou o notebook da sua irmã, hein? Aí passou, falou que ia pagar em uma semana e ia pagar a vista, né? Aí passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, nada. Aí sua irmã ligou lá pro Profeta pra cobrar o notebook, né? Aí a hora que ela ligou pro Profeta, né? Irmão, não vou nem te saudar. Eu vou, que eu tô te ligando pra me pegar o Quero o notebook de volta. Aí, ó, o Nemias falou que é verdade. Já há algum Cecebiano escondido aí, o Nemias falou que é verdade. Pô, não vou nem te saudar, eu quero o notebook de volta. Aí o irmão do outro lado, Calamã seria, Calamã, Catai, ali, queria falar em linguagem pra pregar pra irmã do Nemias, né? Aí o Nemias, aí a irmã dele brava, acho que foi a Cássia, né? Pegou e falou assim, ô irmão, pode parar de falar em línguas, pode parar de falar em línguas. Eu quero que o irmão traga meu notebook, eu não quero pregação, não. Não, eu vou pregar uma benção pra você, Calamã, Catai, ali, ela falou, pode parar, pode parar, eu quero que você traze meu notebook aqui, seu pilantra, safado. Você pegou meu notebook aqui em casa, se você não for pagar, você pode trazer aqui. Aí passou uma semana, ele não levava lá, na casa do Nemias, Nemias tá aí, ó. Aí eu liguei pra esse profeta, eu falei, meu, você não é homem não, meu? Você é homem honrado. Você fica aí nas casas, orando, profetizando, pregando, falando que é homem de Deus? Notebook hoje, mano, eu quero esse notebook hoje na minha casa, hein? Aí eu falei um monte pra ele lá, eu falei, creio e falo aqui, bravo mesmo. À noite ele foi lá levar o notebook, eu peguei e devolvi pra mãe do, pra irmã do Nemias. Porque, na verdade, ele queria vender o notebook pra mim. Só que eu falei pra ela, eu não quero, irmão, eu tenho três notebooks, eu não tô precisando. Aí na hora ele tava junto, ele já cresceu o zóio, não, eu quero, eu pago, eu vou pegar e pago segunda-feira, só pagar a prestação, nem a prestação, ele pagou. Aí eu faço os vídeos aí do profeta galáctica aí, do malandro, as pessoas acham que eu tô falando mentira, eu tô acordando as pessoas para as pessoas entenderem que isso acontece. Às vezes você vai, recebe a pessoa dentro da sua casa como um homem de Deus, o cara não tem, com todo respeito, todo mundo passa guerra, eu já andei de a pé, eu já fiquei sem casa, todo mundo passa dificuldade. Mas você vê a história da vida do cara, a história da vida do cara, o cara não tem nada, gente. Às vezes a pessoa fica dentro da casa dos outros pegando benção, e aí, e ele mesmo não tem nada. Então a gente precisa entender e acordar e ver que as pessoas precisam, você precisa, você só pode passar para as pessoas aquilo que... Aquilo que você é, pregar e anunciar aquilo que você é, porque senão fica tudo um engano, né? Mas é isso que eu tô fazendo, tô fazendo uma live aqui ao vivo do Frio, pode falar. Então é isso, faz a paródia, irmão. Vai ficar bom. Eu fiz agora, Petra, acabei de colocar lá no YouTube, acabei de fazer, você não viu lá agora, não? Acabei de postar lá. Aí tá frio, aqui tá frio demais, gente. Aqui tá parecendo a congregação do Brás. Tá frio, tá frio. Aqui tá muito frio. Profeta, hoje vai buscar sopa. Se tiver alguma casa com sopa aí, você me avisa. Tem coisa errada em tudo que lugar, menos na CCB, né? É verdade, né, Nenê? O pessoal da CCB tá tudo aqui escondido. Tem 17 pessoas aqui na live. Tá tudo escondido aí, ó. A hora que um entra aqui me xingando, aí eles entram também junto. Eles ficam tudo escondidos aí. Tem um aí que tá usando o nome Milagres da CCB 2022. Meu Deus do céu, que milagre. Vamos pôr, vamos doente aí pra ele curar aí, porque não é Deus que faz milagre, não é Jesus, não. É a CCB que faz milagre. Você vê que a pessoa é tão alienada que ele acha que... Coloca o nome do... O nome dele é CCB. Milagre, CCB 2022. Toda hora ele entra aqui pra me atacar. Ele deve estar escondido aí. Aí, que nem o Nenemias falou, em todas as igrejas tem coisa errada. Menos ela, né? Ela não pode falar, né? Eu vou xingar junto. Eu posso, né? Não pode xingar, não. Xinga ele, tá? Nenemias era músico aí, ó. Nenemias, fala pra ele que você era músico, que você... Os irmãos foram sentar você porque você tava jogando bola. Nasceu dentro da igreja, ele. Aí, foi sentar ele porque ele tava jogando bola. De calça, pra não mostrar batata santa. Tava tudo certinho, né? E os irmãos foram sentar ele. Falei o que aconteceu lá, Nenemias. Isso aqui você não vai tentar. Não pode, né? Falei lá. Aqui tem sopa de batata com alho. Onde que é, irmã Célia? Manda pra mim aí, o motoqueiro entregar aqui em casa, em Forocava. Manda o Uber entregar aqui. O Nenemias tá fazendo uns trampos de Uber, né, Nenemias? Você pega a sopa lá atrás pra mim? Por favor. Os profetas vão fazer busca de rendedor e janta lá, Maia. Agora a casa dos profetas tá caindo, hein, mano? O povo tá mais... O povo tá acordando. O povo não tá dando mais dinheiro. Eles movimentavam por dinheiro. O povo não tá dando mais dinheiro. Tá todo mundo provado. Agora tá difícil pra eles poderem dar... dar dinheiro pros profetas agora. O povo tá falando na internet tudo aqui, ó. Eu tô abrindo o olho de todo mundo. Só cai no golpe quem quer, porque todo dia eu falo a verdade. Ah, gente, se eu ir colocando aqui, ó. Eu esqueço de colocar aqui, ó. Apareceu o comentário de vocês aqui. Todo dia tem golpe. Todo dia tem golpe. Profeta Intergaláctica. Olha o Jonas. A Anemia foi sentada porque tava jogando bola nele mesmo. Ele tá sem liberdade. Ele tá sem liberdade, né? Aqui em Brumenau chegou um falso profeta da Bahia, da coligação, profetizou na minha, dizendo que eu não voltasse pra coligação, Deus ia me pôr um câncer. Depois foi descoberto que era... Meu Deus, aqui tinha um amante. Meu Deus do céu, olha. Eles colocam isso, né? Que Deus vai me te matar. Pão câncer. Aqui tem água e pão seco pra eles. Aí ele não vai, né? Se tiver água, água não vai, né? Pão seco. Moro muito longe de São Paulo, em Florianópolis, Santa Catarina. Meu Deus, manda pelo SEDEX. Dez, amanhã, dez horas, tá aqui a sopa. Antigamente tinha... Tinha mãe... Minha mãe recebia, era com pizza e janta. Eu já fiz muita pizza e janta também. Antigamente, minha mãe recebia, era com pizza e janta. Moro muito longe, ó. Acabei de ganhar um presente, ó, gente. Tem um pedaço aí? É, pizza e janta agora, é só... Tem que receber na porta. Deus mandou aí na sua casa. Recebe no portão. Pode falar, irmão. Prega e vai embora. Ah, o Denimia só faz Uber pro Ministério, né, Denimia? Eu tinha visto que eu fui fazer Uber pro Ministério, você viu onde você foi parar, né? Esse cara tá te procurando até hoje. Vou buscar a esposa, já já volto. Não, vou ficar aqui também não. Fio lascado, ver se eu faço comer alguma coisa, filho. Nesse frio, tem que achar alguma casa pra me jantar também. Irmão Carlinhos Portuga, é só linguiça. Forte abraço. Opa, olha, é Portugal, mas horas posta. Tem bastante irmão de Portugal que entra aqui, né, na live. Juninho, antigamente, em casa, minha mãe comprava as redondas, agora chega só papagaiada. Palavra que não compra. É verdade, irmão. Sabe, eu fiz muitas visitas, muitas orações boas, peguei, assim, na simplicidade, no amor, né? Mas hoje, esse ajuntamento não dá mais não, viu? Tá muito difícil. Você tá onde? Eu tô aqui em Sorocaba, filho. Não precisa mandar nada pra você, faz o fix que eu já compro aqui mesmo. Tem bastante lugar. Olha o Neemias aqui, homem. Quando os profetas iam na casa do Júnior, ele só comprava pizza e churrasco, só com a cola natural. Ah, fica quieto, Neemias. Sua casa também era lotada lá de sua mãe, viu? E o Neemias tem 15 irmãos. Meu Deus do céu, filho. Vamos aqui comprar pizza pra 15 irmãos, mais o pai, a mãe, mais a avó, a cunhada, mais 15 irmãos. Todo mundo namorando, já dá 30. Não, não, Deus do céu. Eu ia lá só com dois profetas, porque senão não dava, filho. Neemias também, meu Deus do céu. O cara da sua mãe era preparada, filho. Preparada. Se os profetas aparecem, eu coloco as cadeiras lá fora. Vamos passar frio junto aí, e os caras não vêm, filho. Não, irmão, prepara uma sopinha pra nós aí, que estão chegando, né, filho? Se não tiver uma sopinha... Não. Você vai embora já? Tá bom. Aqui, ó. Dá pra derreter esse chocolate quente. Esquentar as turbinas, né, filho? Ganhei aqui, né? Se quiser doar um cachorro quente pro profeta, faz um fix pro profeta, filho. Se quiser benção, deposita duzentão. Senhor é contigo, cinquentão. Senhor é teu pastor, cenzão. Deus vai te abençoar, duzentão. Curitiba tá frio. Quantos graus tá aí, Peter? Aqui também tá frio, hein? Meu Deus do céu. Tudo fechado aqui, mas... Tá de pé aquele churrasco aí, Juninho? Vamos fazer? Vamos fazer, Jonathan. Esperar só o... Chegar o verão, né, filho? Que aí não dá, não, filho. Meu Deus do céu, filho. Como não vai ter churrasco num fio desse aqui? A hora que você cortar a carne, e se for levar na boca, já congelou. Aceita o coleto, irmão. Eu sou profeta, vô, né? Você quer pegar a minha coleta? Aí não dá, né? Tem que ajudar o profeta aqui. Vamos ver aqui, duvido ele ficar mais de meia, uma hora. Então tá frio aí, hein? Aqui ainda dá pra dar uma saída. Eu fui sair de moto hoje pra ir no mercado, com brusa. Meu Deus do céu, minha mão ficou assim. Quando eu cheguei em casa, sem comprar a luva amanhã, urgente. Aqui em Brumenau, mas tá gente, bastante gente aí de Santa Catarina, enfim. Aceita o coleta de chocolate. Chocolate, ó, Agendaes. Eu não sei falar o nome disso aqui. Manda um pix pro profeta, ajuda o profeta, filho. Márcio Caldeira, três coisas eu não recebo mais. Nota falsa, político, profeta. Ô, mas vocês estão decepcionados com os profetas, filho. Meu Deus, cala. Eu vou pegar a visão pra você, viu, Márcio? Tem que fazer um pix aí pra visão cair, filho. Ó, o que é isso aqui? Será que é verdade isso aqui? Dez reais? Ô, o Jonas mandou dez reais mesmo, eu nem sei o que é isso aqui, ó. Ô, agora animei, vou ficar aqui até meia-noite, filho. O que é dez reais mesmo, é? Como que serve isso aí agora? Onde que eu pego isso aí agora, que eu nunca recebi um desse? Como é que eu faço pra receber isso aí agora, Jonas? Meu Deus do céu, filho, o que é isso aí? Nem sei, onde que eu vou pegar esse dinheiro agora aí? Dez reais o cara mandou aqui, filho. Agora rendei, filho, agora. Mais dez, eu compro a pizza, hein, filho. O Juninho hoje tem live do Michel Oliveira? Nem sei, Michel, ele faz as coisas em cima da hora. Ó, enviado dez pro profeta, filho. Agora eu vou dar uma benção pra você, filho. Eu vejo você fazendo faculdade. Você contou pra mim, por isso que eu tô falando. Dez reais o seu profeta, filho, meu Deus, filho. Agora eu vou ficar aqui até meia-noite, que quem sabe... O Jonas mandou dez reais, meu Deus do céu, filho. Chocolate aí, ó. Chocolate mania. O Jonas é terrível, filho. Meu Deus, você é tomada, filho. Eu vou na sua casa amanhã fazer visita pra você aí, filho. Você é preparadão, filho. O cara mandou dez reais. Como que eu faço pra pegar esses dez reais agora aí? Só Deus, hein, filho. O irmão foi lá, foi fazer a visita pro outro lá, né? Profeta galáctico, né? Foi fazer a visita pro outro lá, mano. Aí voltou, mano. Foi no banheiro, né? Aí quando voltou na sala, o profeta voltou falando o nome, meu. Dele completo. O RG dele. Pegou a empresa que ele trabalhava, né, mano? O cara ficou dono da casa, ficou doidão, mano. Saiu sapateando, ficou doidão. Fala, meu Deus, meu Deus. É Deus nessa visão, é Deus nessa visão, né? Aí o profeta foi embora, mano. Aí o profeta foi embora. Aí o irmão foi no banheiro, o dono da casa, né? Quando chegou no banheiro, mano, ele tinha esquecido o crachá da empresa dele lá no banheiro, mano. Aí o profeta foi no banheiro, já viu o crachá, já voltou, mano. O camisão já pregou na cabeça do irmão, a nome da empresa, o que ele fazia lá. O RG, o nome completo, o dono da casa ficou doidão, meu. É, então, não, tem que ir. O Jonas falou que eu preguei da faculdade, que ele me contou. Mas tem que usar, né, filho? Em partes conhecê-las e em partes profetizamos, né, filho? Tudo isso e tem mais que eu vou pregar quando eu sei fazer o churrasco pro profeta aí, né, filho? Os irmãos da congregação tá tudo aqui na live escondido, ó. Tem um aí que toda live que eu faço, ele entra lá pra me atacar. O nome dele é Milagre CCB 2022. Eu falei, vai, vai, se a congregação faz milagre, eu pensei que ele fazia milagre, era Jesus, né? Aí ele fica, aí fica bravo, ele fica tudo escondido. Aí daqui a pouco ele entra, ele vai me atacar aí. Aí o cara viu o crachá lá, mano, voltou, mano. Voltou com tudo, ele pregou, meu Deus do céu. Aí, ó. Vamos lá. Calma, calma, não precisa me falar isso aí, né, Jonas? Você tem que ajudar aqui pra me receber mais pics, né? Esse que eu vejo uma grande tribulação da ceira, graças a Deus, né? O churrasco tá de pé. Aí sim, velho, fechou. Eu tô usando aparelho, tem que ser carne macia, tá, Jonas? Porque eu não posso fazer muita força, que não o aparelho estraga. Tem que ser aquelas carnes, sabe? Uruguai, Argentina, você sabe qual que é, né? O irmão foi pregar pra minha amiga minha, que é advogada. Aí o irmão, o profeta foi pregar na chácara. Mais de 100 pessoas na chácara, né? O profeta foi pregar. Aí começou a bater nela. Aí ela falou assim, ele falou, pegou assim, ela é advogada, né? Ele sabia que ela era advogada. Se você duvida, o que eu tô falando pra você é que é Deus que tá pregando na minha boca, eu vou pregar a sua OB aqui agora. Mais de 100 pessoas na chácara. Ela pegou e falou assim, então prega. Aí ele pegou e falou assim, eu vou pregar mesmo. Ela falou, então prega. Se você pregar, eu vou saber que é Deus. Ela falou, então prega. E ficou que ela ficou... Você não prega nada. Ela ficou desafiando ele, meio de 100 pessoas na chácara. Ela falou, se você pregar o número da minha OB, eu vou acreditar que é Deus que tá falando na sua boca. E ele ficou rodeando, rodeando. Eu vou pregar, você vai ver. Rodeou, rodeou. Acabou a oração, ele nem pregou, filho. Ninguém tinha contado o que ele tava pregando pra ela. Depois ela descobriu que outro irmão contou pra ele que conhecia ela e ele tava pregando a oração. Gente, é... Vamos ver aqui, ó. Jonas, bora fazer um canal, levantar povo. Faz um canal aí pra falar de Jesus Cristo. O povo quer que eu fique falando de Jesus? Eu não sei o que tá falando de Jesus. Porque eu sei falar do que é a condição da minha vida. O que eu vejo é Jesus é bom, maravilhoso, é lindo, maravilhoso. Mas, gente, ainda precisa estudar, precisa trabalhar, não precisa viver, não precisa correr atrás do prejuízo, das nossas coisas. Senão, gente, o tempo passa. E depois, eu volto a dizer, eu trabalhei no asilo. Lá tinha muitas pessoas da congregação, mulheres e irmãos. Ó, ninguém ia visitar, viu? Não é ninguém da congregação visitar. Eu sempre gosto disso, pra despertar a pessoa. Tinha pessoa lá que 40 anos de congregação, 50 anos de congregação, 30 anos. E eu conversava com o senhorzinho na cadeia de roda, que ele teve AVC, e ficava na cadeia de roda, né? E aí, ele... Eu conversava com ele, ele dizia, Júnior, eu trabalhei nas construções, eu trabalhei nas reformas, eu viajei esse Brasil inteiro construindo igreja. E depois que ele ficou doente, não ia ninguém da igreja visitar ele. Eu sempre falo isso pra vocês pensarem e meditarem, buscar, evoluir, buscar conhecimento. Porque depois... Depois, é... O tempo passa, não precisa correr atrás. Eu até recebi aqui, ó. Ó o que eu recebi hoje. Nossa, mas cortou o meu coração. Pra vocês, eu gosto de deixar isso bem claro. Toda vez eu gosto de falar isso. Pra mim, é o principal, o senhor que me mandou a mensagem aqui, ó. Hoje, pra vocês verem. Quero que vocês leiam. Não sei se você vai mudar pra vocês lerem. Ó, tenho 73 anos de idade. 53 anos de batizado na CCB. Pedi a oportunidade de estudar, me formar, por causa dessa palavra, que não se cumpre. Que é igual a megacena. Um acerto, um acerto. Cada mil palavras, um acerto. Aí, ó. Você vê quantas idades ele tem, ó. 73 anos de idade. 53 anos de batizado. Perdi a oportunidade de estudar, me formar, por causa dessa palavra. Porque a palavra diz que vai te abençoar, que vai te abençoar, vai te abençoar. Mas você tem que entender. Vai te abençoar sobre o quê? O que que você tá fazendo? O que que você está fazendo pra que a benção de Deus te pegue? A benção de Deus, ela vai te pegar sobre aquilo que você exerce. Sobre aquilo que você faz. Sobre aquilo que você se dedica. Sobre o seu estudo. Sobre o seu projeto. Sobre o seu plano. Sobre o teu sonho. Sobre aquilo que você se dedica. Deus vai te abençoar sobre aquilo. Agora, se a pessoa não faz nada. O que é a mágica? Quem recebe carro, que eu saiba aí de presente, é sempre ancião e cooperador, né? Eu sempre vejo as testemunhas. Eu não vejo ninguém pobrezinho recebendo carro. Eu já vi cooperador ancião que ganhou terreno de presente, cooperador. Eu já vi cooperador ancião que ganhou apartamento de presente. Ancião cooperador que já ganhou carro de presente. Viagem pro exterior de presente. No caso do ministério, gente. O pobrezinho não tem nada. Ah, se você não correr atrás dos seus sonhos, das suas coisas. Ah, você viu o senhor? 73 anos, eu poderia ter estudado, me formado, feito alguma faculdade. Mas ali dentro. Às vezes músico, tem que estar de dia, de tarde, de noite, domingo, sábado, terço, segundo. À noite, quarta, para o ensaio, vai para o ensaio, vai para o ensaio, sai o regional, sai o local. Vai para lá. Para que a pessoa vai viver aquela vida. E depois o tempo passa, gente. Mas as pessoas também vão atrás das bênçãos e não do abençoador. Porque a igreja, né? Você tem que estar aqui dentro e buscar a palavra. Você tem que estar aqui dentro e buscar a palavra. E as pessoas acreditam nisso. Outras pessoas que eu conheço, que comprou o carro, buscando a palavra, comprou o carro e depois teve que pegar o carro para o banco. Porque nós temos que ter consciência, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter conhecimento da gente saber as nossas condições, quanto que a gente ganha, quanto que a gente pode pagar, a prestação. Porque um carro não é só a prestação. Um carro, você tem o IPVA, você tem o pneu, você tem a gasolina, você tem o seguro, você tem a manutenção, você tem o estacionamento, você tem que pôr o alarme. Então, às vezes, a pessoa pensa que o carro é só o carro. Não é só o carro. E, às vezes, as pessoas compram o carro e depois não conseguem manter o carro. Um dia o cara pregou numa visita. Deus vai deparar a sua esposa. Ela está aqui. apontou a irmã para dar um abraço no cara. Resumindo, era a irmã do cara. Meu Deus do céu! E ele queria que o irmão casasse com a irmã dele. Isso que acontecia, irmão, eu vivia de oração mesmo. Eu, em casa, a oração, eu entrava seis horas no serviço, eu saia de casa, da oração, acabava em casa, às cinco horas da manhã eu ia direto trabalhar, sem dormir, sabe? Mas quando eu quis comprar a minha casa, eu assumi a prestação da minha casa, que eu comprei a primeira minha casa, eu tive que trabalhar. Sabe quando eu era técnico de enfermagem, eu exerci essa profissão? Hoje eu não exerço mais. Eu trabalhava 36 horas e forgava 12, forgava 12, para me pagar a prestação da minha casa. Então, a vida, ela é assim, ela é suada. Todos nós somos capazes de adquirir tudo o que a gente quiser. Um carro, uma casa, um terreno, mas é embaixo de luta, embaixo de trabalho, embaixo de sofrimento. Mas é isso que valoriza a sua conquista. É o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço. Eu trabalhava, vocês têm ideia, eu entrava às seis horas da manhã em um serviço, saia às sete, das seis às seis da tarde, entrava no outro às sete da noite, ficava a noite toda até às sete da manhã, e das sete da manhã eu ficava até às sete da noite trabalhando lá, tomando conta. E depois eu ficava 12 horas em casa, saia de lá às sete horas, chegava em casa às oito, ficava em casa até às quatro e meia da manhã, e às quatro e meia eu levantava e ia trabalhar de novo mais 36 horas, porque eu tinha o objetivo de comprar a minha casa, eu tinha o objetivo de pagar a minha casa, porque eu tinha um sonho de ter a minha casa. Então, as coisas, todos nós somos capazes de conquistar tudo aquilo. Ninguém é melhor que o outro. Às vezes você pode ver a pessoa ali com a casa, com o carro, com a moto, e você tem desejo, você é capaz de tudo. Então, o que Deus tinha que fazer por você, Deus já fez. Deus já enviou o teu filho, morreu por você, através dele você tem a salvação, através dele Deus te abençoa, através dele te faz... É tipo aquele ditado que diz mesmo, faça a tua parte que eu te ajudarei, porque é isso que a gente precisa. Nós precisamos primeiro, nós precisamos crer, fazer a nossa parte. Depois, naturalmente, Deus abre a porta, Deus nos dá saúde, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento, entendeu? E a vida é assim. Misericórdia, Deus rasgou o véu, não precisamos ficar atrás de profeta. Ele fala conosco diretamente. E isso, irmã, Deus, porque tudo que tinha que fazer, Deus já fez. A profecia, ela só vai se cumprir na sua vida se você se dedicar. Porque se você não correr atrás, não batalhar, ah, eu vejo a irmã, eu vejo uma chave na tua mão, o desejo do teu coração Deus vai cumprir. A irmã, teu desejo tem uma casa. Ora a Deus por isso. Eu prego isso na sua casa. Eu vejo uma chave na tua mão. O desejo de Deus vai cumprir. Mas para cumprir esse desejo, você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que se ralar, você vai ter que economizar, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que se... Mas você vai conseguir. Mas não é que vai conseguir assim, acordar amanhã e você vai ter um... A chave da casa está aqui. Alguém vai vir na sua casa e falar, a chave está aqui, está o carro para você. Não. Quantas vezes eu comprei carro? Pagar as 60 prestações, 5 anos, mas eu estava de a pé, pelo menos eu estava de carro. Eu sabia que eu ia ter que trabalhar. Mas as pessoas diziam assim para mim, é, mas você pode... 5 anos você pode ficar desempregado. Eu falei, mas nem que eu tenha que trabalhar de vender sorvete na rua, vender Coca-Cola, carpear um terreno, mas eu vou pagar meu carro. Porque as coisas, é com luta mesmo. Agora, se a gente ficar pensando, ah, eu não vou fazer uma prestação, que o tempo vai passar, ah, eu não vou porque não sei o que lá. Aí, você nunca tem nada. Porque um homem sem dívida não tem nada, né? Vamos ver aqui, irmão. Nós não devemos buscar a palavra, devemos sim buscar o conhecimento dela. Isso, Valdeci, e a gente é ensinado dentro da coligação que nós temos que buscar a palavra para tudo. Eu lembro que eu estava aqui, eu morava em Caripocuíba, eu queria vir mudar para Sorocaba, né? Aí, eu lembro que os irmãos do Ministério vinham falar comigo, falaram assim, mas, ué, você não tem o desejo de morar no interior? Por que você não foi ainda, né? Aí, eu peguei e falei assim, ah, porque a gente tinha ensinado. Eu era um cecebiano roxo. Eu congregava três vezes por dia, e à noite eu ia para as orações, ia viajar, que era um cecebiano roxo, eu sei o que eu estou falando. E aí, eu disse para ele assim, não, é que eu estou esperando Deus confirmar pela palavra, né? Aí, o ancião pegou e falou assim para mim, não, você não tem que esperar Deus confirmar pela palavra, você tem que saber das suas condições, e se você for lá e não der certo, você volta. Aí, eu comecei a pensar e falei, ah, então é assim, porque eles mesmos ensinam a nós a santificar, e depois, você percebe que não é isso, é que essa parte que eles dizem, que você tem que ficar buscando a palavra para tudo, que você tem que buscar a palavra para tudo, é para te prender dentro do tempo, não é para que você... Porque muitas coisas são pessoas que buscam o casamento para casar, para lá para casar, e hoje não estão casados mais. Porque Deus pode confirmar tudo, Deus pode confirmar você comprar seu carro, Deus pode confirmar você comprar sua casa, seu terreno, mas a sua parte que ele vai ter que fazer é você. Você que vai ter que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você vai perder tudo, você não vai ter nada. Ou você morre, porque nem tem pessoas que não querem ter nada, morrem sem nada, e tem aquele que quer ter, ele compra um carro, e ele vai trabalhar para pagar aquele carro. Dá-se paz, Teus. Deus abençoe. Tinha uma irmã, deixa eu ver aqui que é a irmã, Carlinho, Portugal, tinha uma irmã que estava sentindo dor no peito, e já fazia um tempo. Eu e minha esposa e alguns profetas fomos orar na casa dela, aí descobrimos que era o sutiã da irmã que estava apertado. Meu Deus. Aí era dores. Meu Deus, mas aí ela falou que estava doendo o peito, o Carlinho do peito, eu não entendi. foi uma irmã que estava sentindo dor no peito, já fazia um tempo, e ela não percebia que era o sutiã, e os irmãos profetizando lá, que era o inimigo, né? Tem cada maravilha por aí, que a gente dá até risada, né? Lucilene Lima, paz e Deus, irmão, morava em Carpecuíba, Jardim Nova, Vitorello, Vitorello, eu congreguei muito Vitorello lá. Lá era fogo puro, conheço lá os irmãos, lá é liberto, até eu viajei com, não lembro o nome daquele cooperador de jovens, eu viajei com ele lá para o Paraguai, com o Monjão, da Santa Terezinha, Carpecuíba, eu viajei com ele lá, cooperador de jovens, esqueci o nome dele, tá aqui na minha... viajei com ele. Lá, Vitorello é liberto, sempre eu ia lá, oferecia a palavra para mim. Irmão, Theo, verdade, irmão, eu, há dois anos atrás, eu não tinha nada, eu tinha perdido, em dois anos, ralei umas horas de cavalos trabalhando, ralei numa hora de cavalos, ralei numa hora de cavalos trabalhando, eu ganhava R$ 1.100 por mês, juntei a economia, comprei um carro de R$ 15.000, é isso aí, é isso aí, isso aí, a perfecia, a palavra, ela pode vir, vou te dar um carro, aí vai abrir a porta, não existe nada, gente, eu posso falar, não existe nada que acontece na sua vida se não for para o trabalho, se não for para a dedicação, se você não correr atrás, se você não estudar, eu não tive muito estudo, eu fiz técnico de enfermagem, mas eu não tinha preguiça, gente, trabalhar, eu nunca tive, o meu primeiro registro para vocês terem ideia foi com 12 anos de idade, e antes dos 12, eu já tinha trabalhado numa mecânica de carro, numa sorveteria, eu já tinha trabalhado no mercado, eu já tinha trabalhado entregando pranfeta na rua, no mercado na época, eu já tinha trabalhado vendendo jornal, banca de jornal, então eu comecei a trabalhar praticamente com 9 anos, eu já ia para o centro de Caracuda com a caixinha de sorvete, para comprar minha roupa, meu tênis, a vida, Deus é maravilhoso, o sol é para todos, a chuva é para todos, o frio vem para todos, a pandemia veio para todos, nós não somos especiais, nós não somos melhores do que ninguém, o que faz nós melhor de alguém, é diferenciar um do outro, são as nossas atitudes, porque tem cristão ruim, coração duro, tem cristão triste, amagurado, sem amor, falso, fingido, fofoqueiro, tem ou não tem? vocês conhecem da igreja, então o que faz nós melhor, é a nossa atitude, não é o lugar que a gente frequenta, na igreja que a gente vai, porque falar de Deus, gente, ah, você deveria estar fazendo o seu canal, para ficar falando de Deus, ficar lendo a palavra, isso aí, você vê no YouTube aí, tem mais de um milhão de pessoas, falando aí, de Jesus Cristo, da palavra, dando ensinamento, que conhecem mil vezes mais do que eu, falando sobre reino, falando sobre, sobre milênio, falando sobre, falando sobre tudo, que você quer descobrir, tem no YouTube aí, eu não estou aqui para falar de palavra, eu estou aqui para falar com vida, com pessoas, quero tratar, conversar com vocês, as coisas que eu vivi, nada que eu consegui na minha vida, foi tudo sofrimento, ralando até hoje, passa o link, irmão, passa o link do picareta, que bateu na moeda, para o Fede, ele falou que ia passar, e não passou, Nemias voltou, Nemias, vou contar as obras para nós aí, Nemias, Nemias, fala para o pessoal aí, porque você foi estreitado, quantos anos de músico você era? Fala para, é, irmão Vagninho, é isso aí, Luciana, eu viajei com o Mão Vagninho, lá para, junto com o meu ancião, o Mão João, lá para o Paraguai, Mão Vagninho, ele mesmo, o Nemias foi sentado, é um músico, 30 anos na coligação, 20 e poucos anos na coligação, na 30 anos na coligação, foi sentado, porque ele estava jogando bola, gente, porque não, isso é porque ele estava jogando bola de calça, ele não pode mostrar as batatas santas, sabe, então a vida não existe nada, tem gente que vive na ilusão, aí eu preciso orar, eu preciso congregar, eu vivia assim, mas eu trabalhava, o Nemias está aí, que ele pode me dizer, não fui sentado, você entregou o ministério, porque ele falou, ele falou, você escolhe a bola, ou você escolhe o ministério, não existe nada, gente, eu orava, viajava, eu congregar, mas eu trabalhava, o Nemias conheceu, aí eu tinha um ninho velho, eu colocava 15 dentro daquele uno, para nós fazer visita, e aquele ninho, de vez em quando, ele soltava uma fumaça na rua, que empesteava tudo, mas é o que eu tinha na época, porque na época, eu estava pagando minha casa, e apareceu a oportunidade de pegar esse, um ninho velho lá, eu peguei e fui trabalhar, gente, parei de dar coleta, e me tirar, falou de tirar coleta, e tiraram o Nemias, então, todos nós, na vida, nós temos altos e baixos, nós temos momentos, que nós estamos bem, num bom emprego, ganhando bem, e a gente tem que aproveitar, esse momento, de a gente, ou comprar alguma coisa, fazer uma prestação, ou guardar um dinheiro, porque não existe profecia mágica, não existe palavra mágica, Deus só vai te abençoar, naquilo que você exerce, naquilo que você faz, porque, que eu saiba, até agora, até agora, o Marçola não liberou, jogar na mega cena, de fazer, o Marçola não liberou, o Santana, velho, o Nemias me conheceu, quando o Nemias me conheceu, eu era solteiro ainda, ele acompanhou uma história, é através do trabalho, não existe coisas, nada vai acontecer na sua vida, por acaso, profecia, a palavra de Deus, qual é a palavra de Deus? É a Bíblia, o que é, vou lá buscar a palavra de Deus, a palavra de Deus é a Bíblia, o que um lê a Bíblia, é a palavra de Deus, o que ele exorta, a exortação é dele, a exortação, porque conforme é o cooperador, conforme é a sua cabeça, conforme é a sua consciência, cada um tem uma pregação, cada um prega uma coisa, ninguém tem a mesma pregação, tem uns que pregam, não fiz agora aí, tem uns que pregam que Jesus já está as portas, tem uns que pregam que Jesus está se levantando do trono, tem uns que pregam que Jesus já está com a mão na maçaneta, depois o outro vem e prega que Jesus está se levantando do trono de novo, então você vê que uns pregam contra a televisão, agora não pode pregar mais, porque tem culto na televisão, então você vai vendo as coisas, que o tempo vai passando, agora me diga uma coisa, esses irmãos que ficaram 20, 30, 40 anos dentro da congregação, no Brasil inteiro, pregando contra a televisão, e agora eles veem o culto na televisão, eles falam alguma coisa, não culto, eles ficam quietos, porque se eles fossem homens de Deus mesmo, eles renunciavam e não aceitavam, eu não aceito, porque eu preguei 20 anos da minha vida contra a televisão, e hoje tem culto na televisão, eu estou renunciando ao meu ministério, por que eles não fazem isso? Porque dá muito benefício ser do ministério, dá muito favor, dá muita busca de janta, dá muita gente paparicando, dá muita gente dando busca de janta, churrascaria, churrasco, porque eu teria vergonha de eu ser do ministério, e eu pregar 20 anos contra a televisão, que era do diabo, que era do capeta, que era do demônio, e agora eu ter que aceitar calado, sabe, é muita cara de pau desse ministério, às vezes o cara veio falar para mim, aqui o cooperador, que está falando aquilo dentro da igreja lá, da congregação, eu perguntei para ele, você falava mal da televisão, você pregar? Eu pregava, e agora a sua cara de pau, como você está dentro da igreja lá? É, mas foi, eu não concordo, mas os anciãos do Brasil que mandou, então você é hipócrita, porque se você prega 30 anos contra a televisão, e agora você está vendo culto na televisão, porque você não pregou de cima do público contra a televisão, não foi dentro da igreja que você pregou? Agora você prega contra a televisão, você é um homem de Deus, pega contra a televisão em cima do público, aqui que eles fazem, sabe o que eles não fazem? Porque eles vão perder, eles querem ser paparicados, aí nos bastidores, aí eles falam, não, eu não concordo com o que o Marçola falou, mas eu não posso falar nada, não pode falar nada, porque ele tem medo de perder a carteirinha, porque a carteirinha para ele vale mais do que ele honrar a Deus, do que ele honrar a sua palavra como homem de Deus, são falsos os homens de Deus, porque se eles fossem homens de Deus de verdade, e você tem que ser o mesmo ontem e hoje eternamente, aí o Marçola muda a pregação, lá você muda aqui, e as famílias que tiraram a liberdade, que foram destruídas por causa disso aí? Theo, irmão, só tem uma coisa, eu fiz uma obra nessas horas, foi Deus que abriu essa porta, sim, não busquei nada, só ouvi, deu um irmão, falou que eu ia trabalhar, registrado, e foi uns 10 dias, aquilo que eu disse, Deus faz a parte dele, agora, se você não, a maioria, eu tinha 15 funcionários, tinha irmão da congregação, tinha uns 10, chegava sexta para sábado, ninguém ia trabalhar, porque ficava orando a noite inteira, quando eu ia procurar o outro, eu estava dormindo no estoque, porque tinha ficado orando a noite inteira, aí a porta se fecha ao inimigo, você fez a sua parte, Deus faz, como Deus abre para você, e abre para aquele também que está aí, então se fosse assim, só quem é da igreja, só quem é crente, Deus abre a porta, né, então você vê que não é, para a pessoa, todos que estão, que tem católico, que Deus abre a porta, tem muita gente que estão trabalhando, e, mas porque o sol vem para todos, como o frio vem para todos, a benção de Deus, a chuva, se você tem uma chácara do crente aqui, e outra que é católica, só chove na chácara do crente, não, chove em todas, que é bem, agora, quem vai fazer, valer, é você, claro que Deus abre a porta, agora, você, que tem que ser um homem, um bom funcionário, não chegar atrasado, se dedicar, trabalhar certinho, até a hora que você se estabilizar, e você, trabalhando, você procurar outro melhor, ou depois que você estiver lá dentro, você se dedicando, você ganhar a promoção, entendeu? Júnior, se eu contar como eu consegui, o que a irmã falou aqui, roda o céu, o sobrevivente da CCB, ele chegou aí, boa noite, boa noite a todos que estão chegando aí, Deus abençoe, Júnior, se eu contar como eu consegui o que eu tenho, você até chora, eu sei como que é, às vezes as pessoas veem alguém com um carro, com uma casa bonita, ou com uma empresa, ou com uma loja, ou com um carro bom, a pessoa não sabe quanto que é sofrimento, está aí o Nemias aí, trabalha de segunda a segunda, de Uber, para poder pagar o carro dele, Santana, até colocou aqui, nem vi, Santana tirava os cabos da buzina, para não roubar, da buzina para não roubar, e é assim a vida, é isso que eu estou querendo dizer, o voz do servo, sobrevivente da CCB, que as coisas é com trabalho, a palavra de Deus, que Deus tinha que fazer por nós, fez na cruz, esse sistema que você tem que estar todo dia, lá dentro da igreja, ouvir a palavra, você tem que ir para a igreja, para você, você fazer, elevar a Deus, um culto de louvor, e agradecimento a Deus, você tem que ir no templo, você, Senhor, obrigado mais um dia, obrigado por tudo que tem feito na minha vida, estou aqui para te agradecer por tudo, é isso, mas não, você vai dentro da igreja, buscar a palavra, buscar a palavra, buscar a palavra, e vive nessa rotina, buscar a palavra, buscar a palavra, buscar a profecia, e se você não fazer a sua parte, nada acontece. é o irmão, o cooperador, é irmão, o cooperadores, é pau mandado, os anciões, e não são de Deus, é, hoje em dia é uma vergonha, eles não são nada de revelado por Deus, eles dizem que Deus revelou, porque, você imagina a cara de pau das pessoas, que estão 30 anos dentro da congregação, pregando contra a televisão, pregando o pecado de morte, tem até os testemunhos, que eu contei hoje aqui para vocês, posso até mostrar de novo aqui, de um áudio, de uma moça, que ela contou, que ela tinha 14 anos, e ela cortou 3 dedos do cabelo, ela contando a história dela, por causa disso, tiraram a liberdade dela, ela teve que ir lá na frente da igreja, pedir perdão, ela ficou no banco lá, sem liberdade, ela era moça, 14 anos, quando os moços iam fazer visita com a congregação, na igreja, o cooperador falava para os moços, nem saudar ela, porque ela não tinha liberdade, porque ela cortou o cabelo, aí ela foi implorar para o ancião, com o cooperador, para devolver a liberdade dela, sabe o que eles mandaram ela fazer? Mandaram ela fazer, um teste de virgindade, para saber se ela era virgem, e ela fez o teste, aí o médico perguntou, por que você está fazendo esse teste de virgindade? Ah, é porque o meu ministério, da minha igreja, mandou eu fazer, para comprovar que eles estão na dúvida, se eu sou virgem, para eles poderem devolver a minha liberdade na igreja, e mesmo assim, ela fez o teste, não devolveram, aí a cidade era pequena, todo mundo ficou sabendo, que ela tinha feito o teste, e falavam que ela era pecadora, e o teste disso mostrou que ela era virgem, e ela ficou sem liberdade, e dentro da igreja, até que um dia ela não aguentou mais, e ela falou assim, aqui eu não voto mais nada, e através dos críticos, vou até mostrar o áudio para vocês aqui, o vídeo, o áudio dela, através dos críticos, ela começou a entender, e ver que ela estava, aí quando ela entendeu, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, aí ela começou a chorar, vou mostrar para vocês agora, só para vocês verem, boa noite, assisti, boa noite, assistindo do interior da Bahia, Vargenova, Deus abençoe, irmã da Bahia, já estive em Gaporã, viajei esse Brasil inteiro, Guanambi, Gaporã, me batizei faz três meses, mas não sou escravo religioso, sirva a Deus, Deus abençoe, irmão, isso Silmara, a minha intenção aqui, não é tirar ninguém da coligação, é tirar as pessoas, não adormecer dentro da religião, que você estude, que você dedique, que você trabalhe, que você corre atrás do seu sonho, não deixe de estudar, não deixe de fazer uma faculdade, por causa da igreja, porque quando você ficar de idade, você envelhecer, se você não tiver, aonde você se encostar, se você ficar dependendo da piedade, dos irmãos da igreja, eles vão te abandonar, porque eu volto a dizer, eu trabalhei cinco anos dentro de uma casa de repouso de asilo, e lá tinha irmãs e irmãos da coligação, com 20, 30 anos, 40 anos, dentro da coligação, ninguém ia lá visitar ele, e ele dizia para mim, que ele trabalhava nas construções, nas reformas, viajando, construindo igreja, no Brasil inteiro, sabe quem ia visitar ele, que eu trabalhava lá dia sim, dia não, e o dia de visita, era só o final de semana, não ia ninguém da igreja visitar eles, então você vale, para a sua vida, o que você tem, então que você corra atrás do seu sonho, se você quer congregar, você vai, eu não quero que ninguém saia da igreja que você está, eu quero que você desprenda a sua mente, para que você não fique dependendo amanhã desse povo, para você não sofrer, Vânia Ladeiras, verdade oculta é para cultuar a Deus, agradecemos e louvarmos a Ele, não para ficar pedindo benção, só que a igreja diz que você tem que ficar lá dentro ouvindo a palavra, você tem que buscar a palavra para tudo, eles te fazem você viver escravo do sistema, você acostuma a palavra, tem que buscar a palavra, estou angustiado, estou triste, estou angustiado, você só vive nessa angústia, nessa tristeza, porque você precisa viver, se não, depois não adianta mais, o tempo passa rápido, você precisa viver, ninguém vai viver a sua vida por você, e na hora que você precisar, você vai ver, quantos que vão, você conhece um monte de irmão na igreja, mas amigos mesmo, é só Jesus, então Jesus não veio para realizar sonhos, sim para salvar a alma, sim, verdade, mas concordo, Samara, isso tudo, agora as outras coisas, nós temos que correr atrás, ah, eu quero um carro, então você trabalha, que nem o irmão falou, ele foi trabalhar no Aras, o irmão disse que, acho que foi o Tel, né, trabalhando no Aras de cavalo, ganhando 1.100 por mês, ele juntou o dinheiro, comprou um carro de 15 mil, a vida é essa, a realidade da vida é essa, não disse mágica, o culto é para você, cultuar o culto, você que vai fazer um culto, mas as pessoas querem que o culto seja para ela, ah, não gostei do hino, ah, não gostei que o hino foi cantado, aí eu não gosto, parece que o hino foi para ela, né, as pessoas acham que o hino é para ela, não é para Deus, né, não gostei do pregador, não gostei da palavra, não gostei do testemunho, o culto não é para Deus, as pessoas são ensinadas totalmente erradas, mas o sistema faz, faz questão que essas pessoas vivem assim alienadas, então, ai, pedir esse hino eu não gosto, o hino que eu gosto eu não cantou, então, as pessoas, a igreja não ensina que o culto é para Deus, você que tem que entregar o culto racional, para Deus, não o Deus fazer um culto para você, que as pessoas pensam que é isso dentro das igrejas, né, Jonas, se uma aramei, três mesas ainda dá tempo, de ser redimido, você vai ver, se você vacilar, tiver uma fraqueza, ou erro, virarem as costas para você, atravessarem a rua, para não te saudar, infelizmente é isso, e o problema maior de tudo isso, Jonas, não é, é que essas pessoas que fazem isso, deixam de saudar, atravessam a rua, não falam mais para você, elas são piores, elas são muito piores, do que aqueles que cometem um pecado, porque muitos cometem uma falha, um erro, e reconhecem diante de Deus, mas tem muitos que estão até no ministério aí, que cometem muitos, já estão cometendo, que nem um ancião que foi reconhecido pela amante, no batismo, porque ele tinha uma pinta na bunda, e estava atendendo culto até hoje, eu disse isso na outra live que eu fiz, sabe, isso aí eles não falam não, sabe, isso aí eles não querem que as pessoas aprendam e falam, eles querem que a pessoa vive presa naquele sistema, para ficar escravo do sistema, que história bizarra, deveria processar por danos morais, eu não entendi qual que foi a, para quem que a irmã, a Vânia mandou isso, pode ser até alguma história que eu falei aqui, mas a gente tem que observar que negócio, Júnior, eu fiquei órfão de pai com 5 anos, voz do servo sobrevivente da CCB, Júnior, eu fiquei órfão de pai com 5 anos de idade, minha mãe ficou com 14 filhos, todos de menor de idade, passei fome, não tínhamos casas, morávamos na roça, mas como essas histórias, e através, então, e eu acho linda, porque eu também passei, tem até uma live que eu coloco, está no meu canal, a história da minha vida, e também tem a live que eu fiz com a minha mãe, ela contando a história, que é praticamente igual a sua, só que, no caso, meu pai chegava bêbado em casa, e batia muito em nós, a gente não era da igreja, batia muito em mim, ele acordava, eu tinha 5 anos, minha irmã tinha 7, meu outro irmão tinha 4, e ele chegava em casa bêbado, quebrava toda a casa, a janela, dava porrada em tudo, batia na minha mãe, acordava nós, apanhando, batendo, e a gente foi criada naquele sistema, e minha mãe não aumentando mais, nós vivíamos a noite na delegacia, porque as vizinhanças, viam aquele madrugada, aquele barulho, chamavam a polícia, a polícia levava nós para a delegacia, nós ficávamos a noite inteira lá, no outro dia, meu pai era solto, e ele voltava para ir de casa, e fazia tudo de novo, minha mãe teve que sair de casa, fugida, com 3 crianças pequenas, e aí aconteceu que, depois minha mãe não, deixou cada um filho numa casa, numa pessoa diferente de um amigo, para ela poder, para ela poder, até ela conseguir alugar um barraquinho de madeira, de 2,5 por 2,5, a gente voltou a morar junto, depois de uns 2 meses, e aí a gente foi começando a nossa vida ali, passando muitas necessidades, faltavam muitas coisas, mas Deus nos guardou, então as coisas, tudo com trabalho, com luta, nada é fácil, nossa, está igual a igreja católica, só falta colocar o concessionário, confessário, falta colocar o confessário, mas é quando eles descobrem, a sua queza, quando é do filho deles, dos anciões, do ministério, eles escondem, mas quando é filho do povo, aí eles pegam e destrói mesmo, eu moro aqui perto de Guanambi, você mora perto de Guanambi, passei em Guanambi, aí que eu fui em Gaborã, aí eu passei em Guanambi, fui duas vezes em Gaborã, com os irmãos aí, aí nós, eu já acho grande, acho que nós congregamos lá, tem um povo animado, mas em Gaborã é travado, ungido com a de freio, é verdade, já vejo umas coisas destas, é, é que eu falo, que você busque a Deus, firme em Deus, porque o homem é falho, você se firme em Deus, busque a Deus, fique firme com Deus, corra atrás dos seus sonhos, seus objetivos, trabalhe, estude, faça curso, se não tem condição de fazer uma faculdade, faça curso técnico, faça vários tipos de curso, corra atrás, que a vida passa rápido, eu já passei isso, Silmara, gostava de usar bermuda, e nem, nego, nem me saudava, porque as suas batatas é muito bonita, viu, João, a sua batata é muito bonita, ninguém pode ver as batatas dos homens, que as irmãs podem usar saia até o joelho, mostrar as batatas, os irmãos não podem usar bermuda, são as coisas que não dava para entender, pelo contrário, virava a cara, até falava mal, aí você vai ver nos bastidores que eles fazem escondido, é 10 mil vezes pior, eles querem saber demais da vida das mulheres, e isso é muito perigoso, tem que tomar cuidado, que essas pessoas dentro da igreja, que vai e se apresenta como irmão, sabe, como santos, querendo descobrir a sua vida, e você vai e conta alguma fraqueza sua para esse irmão, esse irmão conta para a igreja inteira, porque eles são assim, eles gostam de uma fofoca, você não tem noção, concordo irmão, Jonas, fácil, não mais, fácil não, mas Deus abençoe você, minha irmã, não é fácil, tem muita gente legal lá dentro, mas muita gente que só quer apontar erro das outras, amar mesmo, eles não querem, o problema é que assim, é que nem em Vala, por isso que Jesus já disse, atire a primeira pedra que não tem pecado, que nunca errou, Jesus já diz isso, atire a primeira pedra, pedra que não tem pecado, porque eles não, eles tem um monte de pecado, mas como ninguém sabe, eles julgam os dos outros, e quando vai descobrir o deles, ele já tinha amante há quatro, cinco anos, quantos irmãos do ministério na pandemia e foi embora com outras irmãs, eles não conheceram essa pessoa num dia e foram embora no dia, isso aí já conhecia, já estava conversando, já estava se encontrando, até tomar essa atitude de poder sair, de ir embora com ela, infelizmente, o pecado na coregação, o pecador, ele só é pecador quando eu descoberto o pecado, porque senão ele fica lá dentro escondido, gosto de coregar na CCB, mas não ligo para o que os outros pensam, falam, julgam, mas isso acontece infelizmente, é viver a sua vida, não se envolver muito, não contar muito da sua vida, não ficar, que as pessoas verem na sua casa para descobrir o que você tem, para descobrir o que você faz, não tem o amor pelas pessoas, eles não amam as pessoas, eles adoram descobrir o que você faz, eles querem descobrir a sua vida, eles querem controlar a sua vida, do seu filho, da sua casa, a vana e a ladeira. História bizarra, em relação à comprovação da virgidade da irmã, é triste, depois eu vou mostrar o áudio aqui para vocês, para vocês verem o que ela passou, vocês querem que eu coloque ou não, vocês falam aí, porque senão é que o áudio dá mais ou menos uns 5 minutos, vocês querem que eu coloque ou não, dela contando a história dela, por causa que ela cortou o cabelo, o que o ministério fez com ela, e esse ministério que tirou a liberdade dela, depois ele foi embora com a amante, largou a igreja, foi embora com a amante, e ela ficou dentro da igreja anos e anos sem liberdade, e agora, depois de uma certa idade, ela ouvindo os críticos, que ela foi entender o evangelho, e ela falou que ela chorou, chorou, e hoje ela conseguiu se libertar agora, que ela começou a ouvir o evangelho. Está gelado aí? Aqui está gelado, meu Deus do céu, faz uma sopinha para nós aí, Jéssica, manda para nós aí, pelo motoqueiro, pelo Uber, ajuda nós, ajuda os profetas aí, se você não dá a sopa, solta a visão na sua cabeça. Voz do servo, sobrevivente da CCB, nós precisamos só de Deus, a igreja é só confusão, devemos amar todos, como Cristo determinou, e pronto. É porque a própria igreja, ela já te ensina, a você fazer acepção de pessoa, e você não pode conversar com quem não é da sua igreja, você não pode congregar com a pessoa da Assembleia de Deus, você não pode casar da congregação com a pessoa de outra igreja, então você vê que ela, aí já fica, você já para de falar com a sua família, tem gente que nem fala com a família mais, não vai mais aniversário, não vai mais em festa, por causa da congregação, gente. Isso vai gerando enfermidade, doença, gente, é muita loucura que essas coisas acontecem. Sim, segue firme, Jonatas. Segue firme nesse pensamento, só não conta a sua vida para ninguém, não conta mesmo. Se você fizer isso, vai ser a pior coisa da sua vida. O melhor é nem se envolver, tá? Nem se envolva. Espalhe, espalhe a sua vida, espalhe, e quando você for ver, seu nome já está rodando na boca de todo mundo. Eu estava no culto de jovem, e aí eu recitava tudo, aí não me deram para a gente recitar, eu chamei o auxiliar e falei assim, por que você não vou recitar? Aí eu falei, depois o cooperador vai conversar com você. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa? Eu não estou sabendo. Depois o cooperador vai conversar com você. E falei, eu estou entendendo nada, né? Aí depois acabou o culto, aí eu fui lá, por que eu não me deram papelzinho? Ah, é porque encontraram a sua noiva lá, a sua esposa, e encontraram ela no mercado com uma menina lá, com uma criança, e aí quem tem filho não pode recitar. Eu peguei e falei assim, mas quem falou que eu tenho filha? Não, é que viro lá, a sua noiva lá, com uma criança lá no mercado. Mas por que você não perguntou para mim? Primeiro você não deixa eu recitar para toda a igreja ficar pensando mal de mim, e depois você do culto vir perguntar, por que não perguntou na hora? Aquela criança lá é da irmã dela? Ela é tia da criança? A tia não pode levar o sobrinho no mercado para comprar uma bolacha, um doce? primeiro eles te julgam, te condenam, destrói a sua vida para depois descobrir a verdade. Até você provar a verdade, que nem essa criança, essa moça, teve que fazer o teste de virgindade. Para provar, mesmo ela com o teste de virgindade, a cidade inteira ficou chamando ela de pecadora. Aqui em Uberlândia, grande abraço aos mineiros, sempre estou em Uberlândia, já fui em Pirapola, de Minas, já fui em Campo do Meio, já fui em Valfenas, já fui em Varginha, já vi a gente do Brasil, Belo Horizonte, já tive, já passei em Uberlândia, já vi, já viajei bastante. Uma voz do servo sobrevivente da CCB. Eu dei uma igreja na chave para o Ministério da CCB, depois me jogou para fora São Lobos Devoradores, olha aqui, que testemunho. Eu dei uma igreja, você construiu a igreja, terreiro e tudo, e deu para eles, eles te jogaram para fora da igreja. Gente, é isso aí, aí vocês verem, é uma vergonha, é uma vergonha. A voz do servo sobrevivente do exército, pecado é só para a irmandade. Para o Ministério, pecado não existe. Até a moça que veio contar aqui que o filho dela, que ela casou com o filho do ancião, filho do Diaco, e o filho do Diaco traiu ela com outra moça, com outra mulher, e ela descobriu que separar. Quando ela quis separar, o ancião, para não dar escândalo do filho dele na conegação, falou para ela, se ela separasse, que Deus ia pôr um câncer nela, e Deus ia amaldiçoar ela, e jogou tanta praga nela, mesmo aqui, ela quis se separar. Ela falou, foi isso aí, faz dizer, ela até participou da live aqui, falou que isso aí faz quatro anos, e ela está com depressão profunda, e ela falou que nunca mais conseguiu, passando psiquiatra, tomando remédio, deu problema nela, e o filho do ancião mudou-se para o interior, casou com outra irmã santa, e hoje é do ministério lá, e a irmã doente aqui. A conegação tem dois deuses, um deus mau, sanguinário, que destrói e mata as pessoas, os pobres, e para os ricos do ministério, é um deus que perdoa, um deus que, quando é para o ministério, Deus é amor, Deus é perdão, perdoa 70 vezes 7, se cair 7 vezes, o senhor levanta, mas quando é, você vê, olha o que o rapaz disse aqui, isso aqui era um, para deixar, aqui ó, eu dei uma igreja na chave para o ministério da CCB, depois de me jogou para fora, são lobos devoradores, isso que eles querem, você só é, você vale o que você tem, Samares da Silva, eu vou assim, quero ver o áudio da irmã, vou mostrar esse áudio para vocês, para vocês verem aqui, para você ver que triste, para você que às vezes, está aí da congregação, e está aí escondido, e querem julgar a vida das pessoas, eu quero que você veja isso, e você mesmo analise, para que você veja. Então, irmão, eu, desde criancinha, a minha mãe batizou, quando eu tinha um ano de idade, a gente morava em União Paulista, numa cidadezinha aqui perto, de onde eu moro, porque eu moro aqui na região de São José do Rio Preto, encostadinha, quase dentro de Rio Preto, que eu moro, e lá era uma vilinha, pequenininha, tinha o quê? Umas 15, 20 pessoas, na congregação lá. E eu, quando a gente morava no sítio, na roça, quando a gente mudou para a cidade, eu tinha um cabelão, batia na bunda, meu cabelo, ia muito armado, sabe, aquele cabelão, tudo, aí eu, né, chegando novinha, nocinha, com 14 anos, por aí, as meninas falavam, corta as pontas do cabelo, que fica bonito, porque o cabelo está tudo despontado, está amarelo, e a gente, naquela época, não sabia cuidar, às vezes não tinha nem um shampoo para lavar, aquele cabelão, aí a mulher cortou quatro dedos no meu cabelo. Aí ficou a coisa mais linda, meu cabelo, que ficou certinho, tudo arrumadinho, o senhor levou uma surra da minha mãe, do meu pai, não fiquei com as pernas tudo marcadas. Aí o cooperador de lá fez, eu pedi perdão lá na frente da igreja, e eu sempre assim, humilde, eu tinha medo das pessoas, tudo, eu fui pedir perdão, tudo, e fiquei lá no banco, lá de trás, no branco da disse, e ficou, ficou ali, ficou, quando todos os mocinhos que chegavam, de fora, para congregar lá, o cooperador já chegava nos mocos, e já falava, ó, não converso com aquela menina ali não, que ela não dá bom testemunho, ela está sem liberdade, ele já avisava, sabe, as pessoas afastavam de mim, e eu sempre pedi, porque o meu desejo era ser organista, nossa, eu tinha um sonho de ser organista, graças a Deus que eu não fui, e eu sempre pedindo para eles voltar, minha liberdade, voltar, voltar, e eles nunca voltavam, aí um dia, a minha mãe tinha, o meu irmãozinho era pequeno, e lá não tinha músicos, a minha mãe que supria os ídolos, aí eu acho que a minha mãe até esqueceu, porque o meu irmãozinho estava chorando bastante, e ele não queria ficar comigo, ele queria ela, aí ela que puxava os ídolos, aí ele, a minha mãe falou, Fia, fica, né, puxa os ídolos para a mãe, que eu vou lá fora fazer o Daniel dormir, aí, tudo bem, a hora que pediu o ídolos, eu puxei o ídolos, o cooperador falou, Não, 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 nós não vamos cantar esse hino, não, essa irmãzinha aí está sem liberdade, e tinha gente de fora na igreja, essa minha irmãzinha aí está sem liberdade, e nós não vamos cantar o hino, não, nossa, todo mundo olhou para mim, irmão do céu, bom, antes disso, já tinha acontecido mais coisa, que eu vou falar, que eu lembrei disso aqui agora, que foi o último dia que eu saí, que eu não fui mais na igreja, que no meio do culto, eu tirei o véu, e eu olhei para trás, falei, eu nunca mais piso os pés aqui, porque eu já estava humilhada demais, porque antes disso, eles obrigaram eu fazer teste de virgindade, até esse irmão Tunico, ele já morreu, e morreu, né, que também não foi, não era mais crente, já arrumou amante, fez um monte de coisa, e antes desse dia, ele falou para mim, para mim voltar à tua liberdade, eu vou, você vai ter que fazer o teste de virgindade, eu tinha 14 anos, naquela época, numa cidade pequena, do povo fofoqueiro, a cidade inteira ficou sabendo disso, e ele falou assim, você não vai para a sua mãe não, você vai para a minha mãe, que era a mãe do cooperador, e todo humilde, meu pai era muito humilde, minha mãe, tudo, e aí eu fui com a irmã Olívia, em Monte Aprazível, lá no hospital, fazer o teste de virgindade, os médicos, e eu quase morri de tanta vergonha, aí os médicos falaram assim para mim, mas quem que mandou você fazer isso? Aí eu falei, né, que eu era crente, que era o cooperador da igreja que mandou, e o ancião de José Bonifácio, que eu até esqueci o nome desse homem, desse ancião lá, que morreu já também, aí ele falou, isso não se faz, ó que o atestado está aqui, você processa esses homens, aí ele falou muita coisa, só falou mal da igreja, falou um monte de coisa para mim, que eu não entendia, eu não entendia aquilo, mas ele já entendia que, que era uma coisa muito errada, fazer isso pela religião, e eu cheguei em casa, queria processar eles, e meu pai não deixou, porque ia sujar a obra de Deus, mas quem ficou suja, foi eu, na cidade inteirinha, porque todo mundo ficou sabendo, eu ia conversar com as coleguinhas, as mães delas afastavam as coleguinhas de mim, perguntavam, mas por que você foi fazer teste de virgindade, você não é mais virgem? Falava desse jeito para mim, sabe? E a gente percebia que as pessoas afastavam, e eu fiquei falada na cidade, sabe? Falava, aquela crentinha ali, ela é biscatinha, dizendo que eu estava com atestado na mão, tudo, e eu fiquei falada na cidade ali, aquilo foi uma humilhação muito grande, eu fiquei traumatizada com aquilo, muito tempo, muito tempo aquilo na minha cabeça, Deus me livre, olha, aí depois que, aí eu sempre, né, sempre me questionava, mas não pode ser, né, aí na minha cabeça, eu ia para o inferno mesmo, né, que eu tinha ficado sem liberdade, aí eu saí da igreja, que eu não tinha mais direito com Deus, que eu abandonei as coisas de Deus, e aquilo na minha cabeça, né, eu sempre traumatizada com aquilo, aí eu fui para o mundo mesmo, comecei a usar calça comprida, né, passear, tudo, e... A mente dela, que ela foi para o mundo, começou a usar calça comprida, e começou a passear, e na mente dela, ela estava em pecado, porque a igreja fez isso dentro da cabeça dela, você vê? E sempre aquele trauma dentro de mim, sabe? Mas eu me questionava, eu lia a Bíblia e eu não entendia, eu não entendia por ufas, e tudo que eu lia ali, parecia que era para mim, né, certas coisas, mas eu sempre em busca, incessante pela verdade, eu sempre pedindo a verdade para Deus, pedindo sempre a verdade para Deus, irmão, quando eu entendi o evangelho da graça de Deus, aqui em casa mesmo, né, assistindo os vídeos, tudo, que eu sempre, né, comecei por ver críticas, né, da igreja, eu falei, ah, não, tem algo de errado aí, né, e eu comecei a ver as críticas, tudo, e depois eu vendo o vídeo, né, do irmão Geraldo Moraes, que falou, aquilo que me parecia ser igreja, nada me acrescentou, aí abriu o meu entendimento, aqui na minha máquina, aqui costurando, né, e eu assistindo os vídeos, eu tive uma crise de choro, muito forte, muito forte, e isso foi uma semana, eu levantava de madrugada para ler a Bíblia, e eu lia e entendia, e cada vez que eu lia, eu entendia e eu chorava mais, mas era de pegar toalhas, de tanto choro, e eu me senti tão saciada, mas saciada, livre, sabe, aquilo parece que me libertou, ai irmão, que coisa maravilhosa, graças a Deus. Isso é uma história em centenas e dezenas de milhares, agora quantas pessoas que eu vejo aqui, até relatando aqui, os irmãos contando que, teve pessoa da própria família, que tirou a sua própria vida, porque o ancião dizia que ele não tinha mais salvação, que ela não tinha mais jeito, essa irmã deve ter quantos anos hoje, uns 40 anos, 14 anos, tanto que ela sofreu, até hoje, para ela conseguir hoje, depois de tantos anos, sabe, como morta dentro da mente dela, porque a igreja diz que você não tem mais salvação, que você não tem mais perdão, você que está aí escondido, que defende a colhegação, comenta aí o que você acha de uma história dessa, e sobre essas histórias, a gente recebe milhares e centenas de mensagens igual a essa, como defender isso, como graça de Deus, como igreja de Deus verdadeira, sabe, onde você viu Jesus falando que isso, que ela cortou o cabelo, foram sentadas, e falavam para ninguém conversar com ela, e para ela devolver a liberdade, e o cara que mandou ela fazer o teste de gavidez, com 14 anos, foi embora com outra mulher, de dentro da igreja, esse tipo de coisa acontece, esses que julgam, que condenam os outros, esses que mais pegam doutrina, são os que mais tortos são, são os que mais erros estão, e se escondem atrás da Bíblia, a Vânia Lameiras, uma irmã me convidou para fazer parte da faxina, e quando disse que não tinha tempo disponível, aí parou de me saudar, por isso, fala sério, é o amor, né, Vânia, é muito amor da colegação, é um amor santo, é o povo santo que vai entrar no céu, só não arranca o cabelo, porque eu não tenho muito cabelo, se não eu arranca meu cabelo, Juninho, um caso desse aí, aconteceu aqui na cidade, um fofoqueiro, viu a irmã com um rapaz, contaram para o noivo dela, resumindo, era o irmão dela, que morava no interior, e veio visitar, você não pode falar com ninguém, gente, já pensou, gente, é umas coisas que a gente vê, o povo fofoqueiro, gente, o povinho fofoqueiro, que é esse povo, esse ministério é formado por demônios, eterno, cambada do inferno, infelizmente, gente, não tem amor nenhum, agora, eu conheci um acion, que, ó, que não perdoava ninguém, todo mundo tinha mais salvação, todo mundo que pecou, ele não tinha mais salvação, e ele colocava para fora da igreja mesmo, ele tinha prazer, de colocar para fora da igreja mesmo, até que, as suas próprias filhas, duas filhas dele, cometeu o tchuk-tchuk, e quando era o filho dos outros, aí, já era, né, Deus é um fogo devorador, que desce fogo no céu, consome tudo, que mata, que destrói, não tinha mais salvação, mas aí, as duas filhas deles, cometeram o tal tchuk-tchuk, pecado, aí, aconteceu o quê? Quando foi a filha dele, aquele ancião que Deus não perdoava ninguém, que Deus não perdoava ninguém, que ele não perdoava ninguém, que não tinha salvação, aí, começou a levar as filhas deles para orar, começou a chamar os galácticos na casa dele, para orar pelas filhas dele, aí, já não, aí, já parou de pregar do pecado de morte, já parou de expulsar as pessoas de fora da igreja, já tinha expulsado um a cem, por causa do pecado, mas, quando foi a filha dele, o Deus, Deus fogo, se transformou no Deus de amor, e é isso que a gente vê até o dia de hoje, quantas famílias destruídas, gente, e hoje a gente vê aí, ministério indo embora, quantas irmãs da igreja, a pandemia aí, eu conheci uns cinco casos desses, mas ninguém vai embora da noite para o dia, vamos embora, vamos, não, você tem que conhecer a pessoa, você tem que sair, você tem que conversar, você tem que ficar falando, então, até a pessoa sair, foi embora com outra mulher, ele já tinha um caso, né, então, tudo com um caso, aquela história que, que a, que a, a irmã chamou a mulher vizinha, para ir lá, vamos lá assistir na minha igreja, e era batismo, né, quando a vizinha chegou lá na igreja e viu, o ancião dentro das águas lá, ué, mas aquele irmão ali, aquele que está dentro da água, aquele homem lá é pastor daqui, é, não, ele é meu amante, não, que é amante, é o ancião aqui da, da, da central, é o ancião mais velho, nossa aqui, não, ele é meu amante, não, você está doido, aquele ali é o ancião, não, é meu amante, aí começou aquele murmurinho, até que foram lá falar para os outros anciões, que estavam auxiliando, ó, a mulher ali está falando que o ancião que está nas águas aí, é, é amante dela, não, chama a mulher aqui, não, você está doido, aqui é nosso ancião, não, ele é meu amante sim, ele tem uma pinta na bunda do lado esquerdo da bunda, aí, levaram ele para o quartinho, tiraram o macacão, imagina a cena, gente, tiraram ele, tiraram o macacão dele, a pinta na bunda esquerda, aí, descobriu, porque até então, era o santo ministério, é triste, gente, é umas coisas que você ouve dentro da igreja, que é impossível você falar, é porque você não fica falando de Jesus, fica falando mal da congregação, fica falando mal da graça de Deus, gente, como falar bem dos troços desses, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Jesus não ensinou nada disso que a gente vê, não, dessas histórias que a gente ouve, não, Jesus ensinou a fazer isso com os outros, fazer testes de gravidez, ficar sem liberdade, jogar o povo para fora da igreja, humilhar os outros, ficar sem saudar os outros, viver, Jesus mandou atravessar o outro lado da rua, quando não veio alguém que está parado da igreja, sabe gente, eu não sei que evangelho que vocês, que vocês, que Jesus que vocês conhecem, que eu não entendo, sabe, a Vânia, que absurdo, palavra de Deus, Gálatas 5.1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto, permanecei firme, e não se deixe, submeter, novamente, a um julgo de escravidão, é o que acontece dentro do sistema religioso, julgo de escravidão, ele, quanto mais você é doente, quanto mais você é depressivo, quanto mais você é angustiado, quanto mais você é enfermo, para a igreja é melhor, porque você tem que estar lá dentro todos os dias, porque a palavra vai te libertar, ela te liberta naquele dia, mas depois você tem que voltar amanhã, para você ouvir outra palavra, e você vive nessa rotina, de lutando contra o inimigo, lutando contra o seu vizinho, lutando contra o seu patrão, e o inimigo está furioso com você na sua casa, está furioso, o seu vizinho está furioso contra você, fizeram uma cumba contra você, o seu trabalho está tentando derrubar o seu tapete, o seu vizinho não gosta de você, os seus amigos, cuidado com os seus amigos, gente, você vai vivendo, o inimigo está furioso, fizeram uma cumba, o inimigo está lá fora da igreja te esperando, o inimigo está lá em cima da tua casa, o inimigo está furioso, e você vai viver nessa vida, de lutar com o demônio estou lutando com o demônio, ah, não gosta de mim fizeram uma cumba, ah, estou enfermo e você vai ver, como a pessoa não fica doente, gente? sabe? disse tudo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres mas se você não está livre, você está preso em alguma coisa, então você não está em Cristo se você está doente porque eu sei que depois que as pessoas saem da colhegação pela poder, conseguir se libertar daqui, a maior guerra é aqui, que as pessoas ficam doentes, que a guerra está aqui dentro, mas para você conseguir se libertar daqui é difícil, gente mas se nós permanecer é tão fácil pregar o evangelho Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo? não, mas tem que estar no tempo tem que estar lá ouvindo a palavra tem que estar aqui ouvindo a palavra, é como palavra que às vezes tem uma igreja que o irmão prega seis de São Mateus ele prega dez vezes no mês seis de São Mateus, e a palavra de Deus revelar, Deus só prega, só revela para ele seis de São Mateus graças a Deus que você conhece o evangelho genuíno nossa, chorei também, é difícil, né Samar, se eu ouvi um testemunho dessa mulher contando isso, e quantas pessoas que tiraram a sua vida por causa disso deve ter que ver um irmão que estava participando da live aqui, que ele disse que o próprio irmão dele tirou a sua própria vida porque o ancião falou para ele que ele não tinha mais salvação, que ele não tinha mais jeito aí ele pegou e tirou a sua própria vida quantas histórias eu já ouvi de assim sabe, que evangelho que é esse, gente? onde que Jesus disse isso? que a pessoa tirasse a sua própria vida tem até uma irmã que parece ser para conosco que é a Roseli de Osasco o filho dela com 17 anos cometeu um ato sexual com a moça o ancião olhou para ele e falou assim pode ir para o mundo usar droga, pode se prostituir porque você não tem mais salvação será que se fosse o filho dele ele ia falar isso com o moço? gente, é inacreditável o que a gente ouve sabe, as histórias que eu recebo aqui no meu whatsapp, nos comentários dos vídeos umas coisas absurdas que você você não acredita que isso é uma igreja sabe, gente? você não acredita que isso é uma igreja essas, a Vânia Lameiras essas instituições religiosas fazem lavagem cerebral nas pessoas acho que é por isso que Deus que Deus vai permitir fechar os temas o que Deus vai permitir fechar os templos não é fechar os templos a porta é o que está acontecendo hoje você vai nos cultos hoje você não sente a presença de Deus aqueles cultos de rotineiros aquelas mesmas pregações é a pessoa que as pessoas estão tão angustiadas elas entram dentro do culto qualquer palavra que o irmão prega lá as pessoas já recebem mas não tem mais aquelas virtudes aquelas glórias Débora Santos é muito triste ouvir isso graças a Deus encontrei Jesus essa história dessa moça aqui é o retrato das coisas que eu sempre falo quantas vidas foram destruídas a pessoa com 14 anos de idade o cooperador mandar ela fazer teste de gravidez para comprovar para ver se ia ver se ia dar liberdade para ela voltar para a igreja porque ela cortou o cabelo gente essa é história de terror cada história que a gente ouve dentro dessa denominação que é triste Solange, pessoa Juninho deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo eu casei com um moço que não era da congregação misericórdia eu esqueci se diziam meus irmãos em Cristo me apedejaram mas hoje sou muito feliz graças a Deus que você ficou firme com ele né irmão tem muita que nem a irmã a irmã o Jaque contou aqui a mãe dela acho que era viúva com duas duas filhas a Jaque mais a irmã dela e apresentava para ela um santo da congregação ele vai ajudar a criar seus filhos ele é da congregação ele é um santo homem de Deus e a irmã foi lá e casou e ele começou a abusar das duas crianças quando a irmã descobriu que ele estava abusando sexualmente das duas meninas dela foi falar para o ancião sabe o que o ancião falou para ela irmã você tem que orar irmã tipo assim não espalha isso para ninguém que você vai escandalizar a congregação tipo sofre calado ela tinha que sofrer calado aquilo porque senão Deus ia pesar a mão contra ela ela ficou ali sofrendo sofrendo até que ele aconteceu alguma coisa lá e está presa até hoje até hoje a Jaqueline diz que quando ela está dormindo se o marido dela tocar nela ela grita porque ela lembra que muitas vezes ela estava dormindo o padrasto dela ia lá abusar dela sexualmente e ele dentro da congregação congregando e todos diziam que ele era um anjo de Deus sabe gente ele era um anjo de Deus graças a Deus Solange que você permaneceu com ele porque eu 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 falo a verdade para você eu não eu tenho minha filha tem sete anos Davi tem nove eu não tenho acho que eu não sei que eu tenho horário de deixar meu filho casar com alguém da igreja não sabe gente porque é o lugar que está atribulado cada história que eu recebo aqui da mocidade o que eles fazem depois das reuniões da mocidade sabe cada apelido feio que muitas moças tem o que eles fazem depois sabe não dá nem para falar aqui é inacreditável sabe nem no mundo você não encontra essas histórias tão arrepiante que a gente que a gente ouve sabe gente ouve cada história que acontece no meio da mocidade eu não tenho horário de deixar meus filhos nem congregar excursão viajar para fora eu não tenho horário de deixar meu filho só assim não porque eu ouço cada história que chega até a mim tinha vocês terem uma ideia tinha uma moça de uma congregação aí que o opino dela era chupi chupi só para vocês terem ideia eles fazem de tudo eles fazem de tudo eles só não fazem lá porque lá é o pecado de morte mas eles fazem coisas que você não tem noção sabe então eu é sabe gente é triste sabe gente então é não dá nem para falar sabe gente essas coisas eu quero fazer os vídeos calmo mas é umas coisas que eu fico descobrindo que vai a gente começa a falar aqui a gente começa a descobrir o que acontece na vida das pessoas gente a gente começa a ouvir as histórias não tem como você não se indignar sabe gente e tem gente que vem aqui para de falar mal da graça de Deus para de falar do santo ministério sabe gente você vê que as pessoas as pessoas que você fica nossa dá vontade não dá para entender gente não dá para entender sabe gente eu fico chovar é verdade eu conheço um ancião lá na Paraíba condenava muitos com o pecado de morte um dia ele traiu a esposa dele com uma irmã bem novinha esses que ficam pregando doutrina se você vê alguém pregando muita doutrina nas casas nos cultos você pode abrir os olhos esses que pregam doutrina são os que mais tem B.O. mas como eles não são descobertos eles vivem escondidos em oculto então eles ficam pregando santidade ficam pregando doutrina e quer destruir a vida dos outros mas quando né quando é o pecado eu tinha tinha uma irmã lá em Caracuíba que ela era a esposa do ministério rapaz se o cara parasse de congregar já tinha pecado de morte todo mundo era pecado de morte todo mundo tinha pecado de morte mas quando eu falava olha eu falava pra ela olha você tem filha você tem neto você tem filho toma cuidado que você fala não que pecou já era não tem mais salvação até que a filha dela cometeu um ato aí ela era me ligando direto traz os irmãos aqui pra orar com a minha filha vem visitar a minha filha eu ficava pensando mas é engraçado né o filho do pobre não tem salvação né agora quer que eu vou lá levar o violão levar os profetas levar os galácticos sabe então aí eu falei mas você não disse que o povo não tinha mais salvação que quem pecasse não tinha salvação porque agora o seu filho tem a sua filha tem salvação você vê como que é então o filho dos outros tudo é filho do ministério aí tem perdão mas se for filho de alguém que não tem ministério aí não tem perdão sabe é umas coisas que você vai vendo gente e tem gente que vem aqui para de falar da graça de Deus para de falar tem um que entra aqui até com o nome da congregação milagre CCB 2022 está até escondido aí na live que fica um monte escondido aí para de falar mal da congregação você tem até vergonha de falar com a congregação ó Tico Tube boa noite paz a Deus Jesus Cristo a todos amém paz de Jesus Cristo a todos Deus abençoe irmão Tico pela presença a todos vocês para de falar mal da graça de Deus está falando da graça de Deus isso não edifica não o que edifica é viver no engano o que edifica é viver na falsidade o que edifica é ser servo inútil ficar dando coleta ficar recebendo profecias falsas palavras falsas ficar doente com depressão é isso que edifica é isso que edifica é isso né Vânia não julgue para que vós não sejais julgado pois a mesma forma que julgares vós serão julgados e a medida que usares também será usado para medir vocês é na forma que vou do mesmo jeito que medirem mas eles isso aí na congregação não existe eles tem um para medir o pecado deles é a fita de 10 quilômetros para medir o pecado dos outros é 10 centímetros 10 centímetros já não tem salvação agora quando é para medir o pecado deles aí a fita é grande aí a fita é grande avó do cérebro sobrevente da CCB todo irmão que prega corrigindo a família dos outros em casa é o que em casa é uma bagunha a dele é uma bagunha quem prega muita doutrina quer pegar santidade você pode olhar que é o pior porque normalmente ele vem ele larga a cidade dele lá e vem para outra cidade pegar doutrina e pegar santidade mas você vai ver vai lá vai ver não está nem com a mulher porque tinha um que pregava aí era casado cinco vezes sabe Solange Juninho me perdoe o que eu vou falar mas na conjugação se você for rico ou dominicério você tem perdão se não for pobre se for pobre será condenado mas eu falo isso todos os dias aqui Solange pessoal é assim mesmo você tem dois deuses tem um deus por rico e um deus por pobre o deus do pobre o pobre é só fogo fogo e inferno para os dos ricos do ministério Deus é amor e perdão essa é a verdade Tico Colombo do Paraná acompanhando esse canal do Juninho Deus abençoe Tico grande abraço para o Paraná Santa Catarina Bahia todos que estão aqui um grande abraço a todos esses jogadores que fizeram e ainda fazem tanto sofrer estão com julgamento marcado mas graças a Deus que eu vejo muitas pessoas e o Vânio aqui está abrindo a sua mente o seu entendimento a congregação está desesperada tem muita gente que não está tem os alienados que você vê mas é difícil é difícil popoca aí irmão Ju já fico nervoso já quero explodir o pessoal fala para mim tem que ficar mais calmo senão que a hora eu vou ter um infarte aqui na live eu estou tentando fazer a live mais calma porque eu fico muito nervoso eu fico ouvindo essas histórias gente não é um filme não é mentira são pessoas que vêm trazer a sua vida as suas histórias de vida como você não se indignar com essas histórias quantas pessoas eu vi histórias de pessoas que foram tiradas da liberdade por gravar um toca-fita gente o irmão porque o irmão Marcos com a esposa ele tocava tão lindo e às vezes ele mandava gravar um toca-fita para a gente ouvir ele cobrava o valor da fita ele cobrava comprava a fita ele cobrava a fita ele foi tirado da sua liberdade quando começou a tocar gravar hino eu lembro que ficavam os carros na frente da congregação vendendo toca-CD vendendo aquelas bolsinhas vendendo véu os irmãos de cima do público falavam assim não compra nada lá fora porque o zino da congregação que está naquele CD não compra porque você vai estar comercializando as coisas de Deus você vai para o inferno e não sei o que e batia e batia na irmã que estava vendendo o carro lá e hoje você vai no YouTube tem canal CCB Sem Reforma ele ganha mais de 50 mil por mês CCB Sem Reforma vê se a congregação fala alguma coisa mais de 50 mil por mês só postando palavra só postando hino da congregação e testemunho sabe gente e quantos que perderam sua liberdade vou gravar uma fita gente eu não consigo esquecer sabe gente ai Jeová irmão Júnior eu tinha falado na cara desse irmão você condenava muitos os filhos dos outros sabe mas eles não tem vergonha não irmão Jeová vocês não tem vergonha de estar no culto agora todos esses que estão no ministério hoje que são ancião já estão no ministério há 20, 30, 40 anos e são os mesmos que pregaram contra a televisão que pegaram contra a internet que pegaram contra o pecado de morte e agora eles falam o que? agora eles falam contra o maravilhoso um monte na televisão tem um galão que eu uso aqui que é o galão que eu até fiz um vídeo lá de óleo de peroba eu devia ter deixado ele aqui pra mostrar porque é muita casa de pó eles não tem vergonha na cara não levante o profeta e os demais julguem isso ai tem que julgar mesmo porque ele julga a vida dos outros e quando é filha deles não quer que ninguém julgue né Teo pro pobre é só fumo sem salvação é ministério falou pra mim que nunca eu ia ir pro ministério porque minha casa era de oração eu falei então esquece a norma a partir de hoje vai ser só forró sambão pagodão o dia inteiro lá as coisas que você vê mas não é porque eles querem colocar os parentes dele lá eles colocaram o genro dele lá podem falar o que aconteceu porque depois até dó é triste hoje só tem profeta de boa profetas de boa hoje é profeta só quer profeta de barriga tem churrasco feijoada e ai eles eles vão se não gado pobre da viúda desenfermo ninguém quer ir profetizar né vânia lameiras verdade não sei pra que construir templos seus que já tem estão esvaziando é porque Jesus tá voltando entendeu Jesus tá voltando irmão Jesus tá voltando pra que construir tanta igreja irmão ninguém entende né é que tem muita empresa por trás que vende o semente que vende o bloco que vende a fundação que vende o feco que vende o acabamento tem muito se envolvido por trás dessas construções não é para Deus né porque Jesus tá voltando não precisa construir tanta igreja né mas acho que não tá voltando não né acho que vai demorar um pouquinho porque os irmãos não passam com o seu tempo voz dos servos sobreviventes do CCB tem um cooperador aqui que todos os anos de política sai no tapa com pessoas no meio da rua e continua no ministério e é santo é verdade aí na Bahia olha aí eu conheci um diácono que eu viajei lá para o Paraguai ele era a giota na cidade diácono a giota na cidade mas vê se alguém fala alguma coisa acho que ninguém fala porque até os ministérios pegam dinheiro com ele mas você vê como que é e é ensinado que não pode mas gente que não pode você que é pobre que não pode eles podem tudo essas leis essas doutrinas não é só para essas leis essas doutrinas é só para o pobre para o povo isso é outro Deus é outra doutrina eu fui testemunhar testemunhar de tantos músicos eu fui testemunha de tantos músicos que perdeu a liberdade por causa da TV hoje o culto na TV profeta de boa gente é uma coisa que eu vou eu vou morrer não sei quanto tempo eu vou ficar aqui no YouTube porque é muito desgaste mas eu vou quando eu estiver aqui eu vou falar sobre isso sabe quantas vidas foram destruídas por causa da televisão por causa do pecado de morte por causa de cortar a ponta do cabelo e hoje você vê os cultos e os caras na cara lavados os anciões os diáconos velhos ancião velho cooperador velho tendo que defender a televisão sabe é uma cara de pau gente é uma vergonha para esses homens do ministério hoje em dia seja do ministério esses que pregaram contra a televisão pregaram contra o corte do cabelo pegaram contra o pecado de morte destruiu milhares de famílias e hoje você vê o Marçola dizer que não é pecado de morte procura no youtube aí vocês veem que eu estou mentindo você tiver algum da CCB escondido foi no youtube Marçola disse que não é pecado de morte não existe pecado de morte aí veio o áudio dele lá falando numa conversa ele conversando com o pessoal então você vê gente que é triste sabe gente é muita cara de pau hoje eu teria vergonha de ser do ministério sabe se eu pregasse contra a televisão todas as leis e hoje mudasse tudo eu falava para mim não dá mais porque eu matei muita pessoa destruí muitas vidas tirei muita liberdade e agora simplesmente não é mais como assim sabe eu teria vergonha Telvânia por mim seria bom falir a CCB aí acabava com tudo é mas aí tem o CCB também que só tem isso tem gente que não tem não tem vida se acabar com a CCB ele morre porque não tem vida não tem amigos ele entregou a vida dele inteira dentro da igreja não estudou não se formou não tem um amigo a vida dele ia ficar dentro da igreja tem gente que a igreja abre seis e meio o culto é sete e meio tem gente seis e vinte está na porta quando a igreja abrir gente e a igreja até vazia nem precisava sabe a congregação cristã no Brasil pregou por décadas dizendo que o rádio a televisão é a coisa do diabo nessa pandemia de covid vieram para a internet fazer culto online e derrubar os canais é uma vergonha é uma vergonha que até o Juninho não irmão Juninho não é o profeta não é o profeta de boa é de Baal ah eu perdoa minha mente fica muito profeta de Baal tem muitos tem muitos falso profeta entendi Tico Deus abençoe Vânia tem uma grande construtora aí que deve estar ganhando bem né o fulano mora em Orlando é da congregação né Vânia a maioria de filhos da congregação que vende produto de limpeza os copinhos descartáveis o produto para limpar a igreja tem gente é uma máfia é uma máfia que vocês não tem não dá nem para falar eu até ouvi dizer que uns dos grandes que os donos tem uns donos dizem que até uns dos donos da congregação dos donos chefão mesmo dizem que ele é até da Assembleia de Deus tem um boato dizendo aí eu não duvido nada não sabe gente eu não duvido de mais nada que a gente são o povo só é alienado eu nem sei onde que está mais acho que eu passei aqui é tanta coisa que a gente vê gente que a gente é triste sabe quando eu era criança a Débora Santos ganhei um Alckman porque tinha maior nota da escola um parente meu disse que era do diabo que estava me cegando para as coisas de Deus ó que mesmo eu tocava a fita eu lembro isso aí gastava bateria uma pilha lascada aí você vai ver esses irmãos que pegavam essas doutrinas não está nem na igreja mas que nem esse homem compreendor que judiou dessa moça de 14 anos mandando ela fazer teste de gravidez depois ela disse que ele foi embora com outra irmã eles pegam a doutrina imagina os olhos deles eles estão olhando as irmãs da igreja Tico Tubi irmãos uma coisa eu sei tem vida espiritual fora da CCB não eu digo assim Tico a vida em Cristo está fora da religião está fora da igreja a vida em Cristo está fora porque a igreja ela te cega eles tem prazer de te cegar eles tem prazer de te cegar depois que você depois que você sai você vê eu era uma pessoa que tinha que congregar eu congregar três vezes por dia aí eu preciso ir que eu estou angustiado aí eu preciso ir que eu estou com a amargura de alma aí eu preciso congregar que eu estou aí eu estou sentindo aí eu preciso congregar eu preciso congregar eu preciso congregar eu preciso orar eu preciso congregar eu preciso orar eu preciso ficar naquela loucura gente e você vive naquilo ali graças a Deus esse sentimento saiu de mim essa angústia saiu essa dependência, essa amargura, sabe? Essa dependência de estar lá dentro, saiu, sabe? Morre mesmo, gente, morre mesmo, que é só Deus. Máfia dos cabeças grandes. Eu acabei de postar aí um... Tá fazendo sucesso aí no YouTube, hein? Vocês não ouviram, não, a que eu coloquei aí, a sátira que eu coloquei hoje aí no YouTube, no meu canal? Vê lá pra vocês compartilharem e dar o like lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês verem aqui, ó. Verem, né? Eu acabei de postar aí, ó. Tá fazendo sucesso aí, é sucesso nas paradas de sucesso. Deixa lá seu like, lá. Tá lá no meu canal. Compartilhe. Cabeça branca é o lance de quem o empresário que precisa faturar vende semana, faz sua cabeça branca. Os anciões para poder arrecadar a irmandade inocente cai no golpe doutrinal e compartilha em sua rede social. Esconde escândalos quando eles vêm à tona. Gastão milhões pra CCP ficar lindona. Mas o dono do tempo é o cabeça branca. Quem paga o conhaque é o cabeça branca. Bebendo as escondidas o cão tira o selfie. Limpam o seu bolso e depois desaparece. Mas o dono do tempo é o cabeça branca. E paga o conhaque é o cabeça branca. Bebendo as escondidas o cão tira o selfie. Limpam o seu bolso e depois desaparece. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Vamos mais só. Deu uma coleta de quase cinco milhões. Uma coleta de cinco milhões. E o povo glória. O povo O povo glória. O povo Esconde escândalos quando eles vêm à tona. Gastão milhões pra CCP ficar lindona. Mas o dono do tempo é o cabeça branca quem paga o conhaque é o cabeça branca. Bebendo as escondidas o cão tira o selfie. Limpam o seu bolso e depois desaparece. O nome que é também. povo do tempo é o cabeça branca. Quem paga o conhaque é o cabeça branca. Bebendo as escondidas o cão tira o selfie. Limpam o seu bolso e depois desaparece. aqui é fartura pra eles, né? Boa também. Essa é a obra de Deus, irmão. E essa diz a mulher da plateia que saiu. É tudo homem de cabelo branco. Tudo cabelo branco, só que os canalhas também envelhecem, né, gente? Todo mundo envelhece. Jeová, Débora Santo, como vai essa força, amigo? Vou bem, graças, bem, saudade, Tico. Aqui onde congregava, tem um irmão, um consultor, sabe qual o salário fixo dele? Sete mil por mês. Eu trabalho com iluminação de LED. E tem uma connegação aqui em Carapicuíba que ela ia comprar uns painéis lá, uns painéis grandão, 60 por 60 que vai embutido no teto. Aí o ancião lá pediu ajuda, estava congregado, ele pediu ajuda, estava aí o meu amigo também trabalha com iluminação de LED, pediu ajuda, falou que era 730 cada painel para mandar de ajudar na coleta depois do culto, procurar o diácono. E a gente tinha esse painel mesmo com garantia por 300 reais que a gente pegava direto do chinês, do fornecedor. E a gente falou 700 e poucos reais, a gente falou, não, nós temos o mesmo painel por 300 reais que a gente consegue nessa quantidade aqui. Não, ele falou, vou comprar com o meu amigo lá de Hortolândia, vou comprar com o meu amigo lá de Hortolândia. Ele ia comprar por 700 e pouco, sendo que a gente tinha por 300. É que nem a minha cunhada, ela queria comprar um órgão, aí rapidinho alguém do ministério lá, não, não, eu te levo na fábrica, eu te levo na fábrica, vamos lá na fábrica, pegou, foi eu, meu cunhado, eu fui junto e o ministério lá, lá para a Cotia, tem uma fábrica lá, chegamos lá, fez, olhou lá, 5 mil e pouco, acho que foi, comprou o órgão lá, e nós tudo felizes, nossa, o servo de Deus, levando a minha cunhada para poder comprar o órgão, nossa, que amor pela obra de Deus, que amor pelos irmãos, nos pegou de carro, trouxe nós aqui, depois eu descobri que ele ganhava 15% em cima das vendas dos órgãos, por isso que ele levou lá, não era o amor, eram os 15%, 15% de 5 mil e pouco na época, quanto que dava? Dá 700 reais, quase 800 reais, então você vê que nunca é o amor, gente, nunca é o amor, Vânia, bom, mesmo é manter o gado na ignorância, porque fica mais fácil de tocar a boiada para onde convém, e o gado vai atrás, gente, sabe, se a pessoa que está dentro da coligação só pensar um pouquinho o que as pessoas sofreram pela televisão, pelo pecado de morte, por cortar o cabelo e ver a palhaçada que está hoje culto na TV, a pessoa já devia ter vergonha, sabe, já devia, só gera fato suficiente para falar, para mim não dá mais, porque o que eu, pessoas que eu vi destruídas por causa da televisão, do pecado de morte, hoje o Marçola vem dizer que não tem pecado de morte e tem culto na TV e tem gente que tem coragem de pôr o véu, põe o véu e fica lá de frente com a TV, gente, joelhado, não fala para mim, gente, é umas coisas que não dava entender, sabe, por causa dessas mentiras eu abandonei o ministério, o Theo era ministério, também é cooperador, e saí dessa maracutar em nome do Senhor Jesus, que é triste, parabéns, irmão Tico, pela sua atitude, porque eu também, se eu fosse o ministério hoje com culto online, eu teria renunciado, porque eu não, eu não, nunca precisei de viver de favor dos outros, que é isso que eles gostam, sabe, de viver de status, isso que eles gostam, ministério, porque eu teria vergonha de ser do ministério, sendo que eu preguei da televisão anos e anos e agora tem culto na televisão e eu mandar o povo assistir, é Deus que preparou, ainda teve, dentro da igreja, Deus preparou, Deus preparou o que, seu hipócrita mentiroso, é o satanás que preparou porque a TV não era do diabo, como que agora passa a ser de Deus? Jeová receberam o João Marcos, e o Trevisão, de volta, com liberdade, como nada tivesse acontecido, eu duvido que se fosse o irmão, pobrezinho, eles iam receber, eles de volta, é, e a moça aqui, porque cortou a ponta do cabelo, ficou sem liberdade lá, eles humilhando a moça, e o Trevisão foi no Brás, levantou lá, falou até calabanaia, coisa que nem os anciãos do Brás falam até hoje, porque diz que para ser do ancião tem que ser selado com a promessa, mas você não vê ninguém selado lá no Brás, você não vê ninguém selado lá no Brás, você não vê ninguém falando calabanaia no Culto Online, Bordo Servo Sobrevivente da CCB, não teve um, Júnior, teve um aqui, que foi na casa de uma irmã, não conseguia, não conhecia a micro-onda, e pegou para a irmã tirar a televisão da cozinha, que era do diabo, a irmã falou, não, irmão, é o micro-onda, a visão do profeta estava embaçada, né, essa visão do profeta estava embaçada, eu já vi muita história assim, que na época as pessoas tinham um micro-onda e colocavam um paninho na frente, né, aí os profetas iam na casa, eu vi o paninho, o paninho na frente do micro-onda, achava que a irmã estava escondendo a televisão, e pregava, pregava, ai, meu Deus do céu, cada coisa, eu ouvi, parece piada, mas cada sofrimento, já teve, Tico, falo do que sei, porque fui do ministério, abandonei, porque não pude compactuar com tanta mentira do crero ministerial. Tico, parabéns pela sua atitude, eu acho que falta muita, falta muita vergonha na cara desses irmãos que estão hoje no ministério, porque eles aceitam tudo calado, se o Marcelo mandar comer bosta de cabrito, que é santa, ele come, manda para o povo comer, e o povo come, e o povo come, gente, isso que é incrível, o povo come, se falar que a bosta do cabrito é santa, tem que passar no cabelo, na testa, para ungir, ou tem que comer, o povo come, um povo que não, já ficou ali dentro, já era, sabe, que é o cérebro nosso, quanto mais você vai estudando, ele vai enraizando, evoluindo, ele vai atrofiando, e essas pessoas atrofiou, a única coisa que tem dentro da conectividade, do cérebro de muitas pessoas, é só, você olha lá dentro, é CCB, receber isso que está dentro, é só isso que tem, só tem isso que receber, porque eles não pensam, eles não pensam em nada, Vânia Lameira, querem adestrar até as crianças, com o cofrinho, eu fiz o vídeo do cofrinho, está no meu canal, que está com o Ricardo Ada, também ele entrou na live, e fez, que ele é advogado criminal, ele também participou, eu falo por mim, minha esposa ainda congrega, de vez em quando, não tanto também, mas eu não quero criar os meus filhos, nesse ensinamento, eu ensino meus filhos a falar com Deus, converso com eles, conto a história da Bíblia, falo para eles orar, eu fiz bastante obra aqui dentro de casa, eles orando, mas eu não tenho coragem de criar meus filhos, nesse sistema não, porque eles querem escravizar, primeira coisa que eles pregam é o quê? Vai ser organista, ou vai ser violinista? Ele já prega na barriga, se você está grávido, o profeta já prega, se for menina, organista, se for menino, violinista, desde pequeno, só tem essa pregação, é o amor ao dinheiro, o ouro venceu o amor, eu nisse a mais, o ouro venceu o amor na congregação, não só na congregação, porque nas outras também, está pior, Tico Tube, eu fui congregar uma noite, logo no início, na CC Banjandira, o anselo local soube, imagina, o que fizeram, vixi, até imagino, eu fui congregar logo no início, aí eles te sentam, se você for, eles te matam, e agora o outro pode ir lá, na Trevisan, Samuel Trevisan, pode ir lá de Jandira, no Bras, tem de culto, falar com a Lamanaya, testemunhar, ele pode, ele pode, mas se você for na Jandira, vocês cortam o seu pescoço, madeira nele, Juninho, é isso aí, eu estou até, pega uma água para mim, eu estou até sem garganta já, sabe gente, tem um monte aí, na live, escondida, defendendo a congregação, eles ficam esperando um entrar aqui, para atacar, e os outros entram também, agora eu quero que vocês, defendam a congregação, contra fatos, nós estamos aqui falando de fato, nós não estamos inventando mentira, essas pessoas que estão aqui, na live, no chat, são pessoas reais, elas estão aqui, entra agora aí, para discutir, com essas pessoas que tem história, para contar, tem ministério aí dentro, tem irmão que já foi organista, tem irmão que já foi músico, entra aí, para contestar com eles, para você defender, a sua santa, que você defende, sabe, é difícil, sabe, Jeová, irmão Juninho, até na pandemia, eles pegavam, contra, os meios de comunicação, chegou a pandemia, desmascarou eles, eles ficaram com medo, sabe, irmão Jeová, eles ficaram com medo, de um povo, que as outras igrejas, a Deus é amor, a Assembleia de Deus, muitas igrejas, não fechou não, lembra que o Sila Malafaia, ficou bravo, porque eles não fechou também, não é por amor ao povo não, né, por causa dos dízimos e das coletas, e aí a comunicação falou, o que, se a gente não, a gente já fechou, a igreja, não estou morando por ninguém, não estou ungindo ninguém, e os músicos, na porta dos anciãos lá, que era pecado, que você tocava os instrumentos na rua, e os músicos, só na casa dos ministérios, quem viu esses vídeos aí, na minha cidade lá, e os músicos, na frente da casa do ancião lá, e não era proibido, e tocar no meio da rua, tem até ensinamento, quantas pessoas perderam a liberdade, que tocou um hino pra alguém, que Deus mandou no meio da rua, foram tiradas da liberdade, agora o ministério, os músicos se reuniam, e aí ela, porque não foi na casa do pobre, da viúva, do enfermo, tocar o instrumento na frente, ninguém foi, só foi na casa do ministério, a pessoa só não enxerga quem não quer, gente, só se for muito, irmão Júnior da pandemia, que eles mudaram, porque era pandemia, era muito amor pelo povo, ou vai pra internet, pra segurar o povo, quando abriste a igreja, não ia ter ninguém dentro da igreja, Samares da Silva Novaes, come mesmo, e ainda racha no Gora, não usa o cérebro, eles não usam o cérebro, sabe, você viu o Marsola, disse aqui nesse, fizeram, não fui eu que fiz isso aqui não, eu só repostei no meu canal, essa, essa música, essa sátira aí, mas você vê que o Marsola disse, que só num dia de culto, nós arrecadamos 5 milhões, e o povo lá dentro da igreja, glória a Deus, às vezes eu não tenho nem o que comer, dentro de casa, 5 milhões, como se fosse mil reais, e o povo mesmo não tem nem o que comer, dando glória a Deus, porque o Marsola dizendo, que numa coleta, 5 milhões de reais, sabe, o povo não tem cérebro não, gente, esse povo acha que tem uma, uma azeitona, dentro do cérebro, que não é possível, eu não entendo isso aí não, gente, Tico, Tube, os que ficam escondidos, são hipócritas, dizem que, servem a Deus, mas servem ao diabo, pois quem é o pai da mentira, quem está defendendo a mentira, aqui é nós, que estamos defendendo a mentira, ou esses que entram no canal aí, defendendo a congregação, quem está defendendo a mentira, é eles, que nós estamos falando só a verdade, que eu sabe, tudo que eu falo aqui, é o que eu sei, o que eu vivi, o que eu vi, e vocês também, para eles defenderem a televisão agora, tem que rebolar, Jová, eu fui porteiro, aqui em Brumenau, dentro da congregação cristã no Brasil, saí por livre e espontânea vontade, até hoje, tem um cooperador, querendo que eu volte, mas não quero, eu também era porteiro, eu saí da minha comunga, eu era porteiro, até seis meses atrás, eu era porteiro também, mas cada coisa que eu vi lá, também deixa para lá, é triste, não é bem nem falar, que eu estava falando, até o pandemia salvou muita gente, da Cecebiã, Cecebi, 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 Cecebilnia, Cecebilonia, Babilônia, Cecebilonia, inclusive eu, saí da CCB, junto com o irmão Michael e Marcela, porque eu estava com Adam e Josafá, é isso mesmo, a CCB também, que não abriu os olhos na CCB, tá perdido. Bem-vindo à liberdade, Teo. Lucilene, o irmão ancião não gosta de favelada. Eu dizia pra eles, ó, gente, tem uma irmã ali, já parou de congregar, é mesmo nossos amigos, congrega aqui há tanto tempo, vamos lá fazer a visita pra eles. Ah, nós vamos, nós vamos, mas eles iam pra todo lugar. Menos visitar o pobre, viúvas enfermas, eles iam pra todo lugar, sabe? Mas visitar o órbio viúvas enfermo, eles não tinham tempo, eles não têm tempo. Sabe, gente, eles não têm tempo. É só Deus, né? Voz dos servos sobreviventes da CCB, onde eu tenho um cunhado que mora aí em São Paulo, ele faz contabilidade da CCB, ele me falou que tem muitas coisas erradas na CCB. Se ele abrir a boca, fecha todas as igrejas. Ah, filho, eu acho que deve ter muito envolvimento com muitas coisas aí, né? Não é só, sabe, é muitas coisas mesmo, não é? A gente tem que ficar firme, a gente tem que ficar firme com Deus, a gente tem que se aproximar cada vez mais de Deus, entra no teu quarto, conversa com Deus, fala com ele dentro do carro, ele é seu amigo, ele é o único que vai estar com você aonde você for, é Jesus Cristo. não adianta a gente viver de aparência, porque tem muitos dentro da igreja que vivem de aparência, tem muitos que compram terno de 500 reais, de mil reais sem poder, às vezes não tem nenhum onde morar, mas tem que investir os ternos de mil reais, 900, sapato de 500 reais, camisa, manda fazer camisa, com as suas iniciais, mas aí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não tem nenhuma casa para morar, não tem um terreno, então é uma vida de aparência, de engano, não é uma vida que é falsa, é fingida, então gente, nós temos que viver a realidade, nós temos que viver o que nós somos, nós temos que sorrir, nós temos que brincar, nós temos que se divertir, nós temos que correr, soltar pipa para os nossos filhos, jogar bola, ir na praia, se divertir, aproveitar a vida, que a vida passa muito rápido, e a gente está vendo aí quantas pessoas que eram da igreja, que já teve um ancião de São Paulo, que pregou que ninguém da connegação ia morrer na pandemia, eu conheço um monte dentro da connegação que morreu na pandemia, só do ministério foi mais de mil, e ele pregou em cima do púlpito que quem era da connegação mal nenhum chegaria na tenda, que não ia morrer do coronavírus, e a gente viu aí que um monte de gente morreu, e aí? Então, entra lá no ministério, prega de novo, o povo esquece e vai pregando, porque todo ancião regional é rico, por isso que antigamente dizia assim, do ministério é muito difícil, porque você ia ter uma grande responsabilidade, você ia ter que tomar conta da igreja, você ia ter que visitar o povo, mas hoje, por que eles colocam os filhos, os netos, parentes para o ministério? porque é benefício, isso aí não é para servir a Deus, para servir ao povo, para visitar o pobre, a viúva, os enfermos, não, é porque traz muito benefício, e eles querem, é isso, eles querem ser aclamados, ser bajulejados, querem ser adorados, querem ser aclamados, é isso que eles gostam, eles gostam disso aí, de status. Lucilene, Luzilene, favelado não tem dinheiro, ancião gosta de missões, internacional, França, Europa, o ancião aqui de Butantan, ele só viaja para os Estados Unidos, até o irmão falou aí, que ele viu o status do ancião aí, estava lá na Disney, agora fala você que foi na Disney, se eles não tiram a sua liberdade, é gente, é só Deus, Lucilene, Jeová, irmão Juninho, se a irmandade souber, o que eles conversam, nessas reuniões secretas, não fica ninguém dentro da igreja, da congregação, porque eles escondem muitas coisas, é filho, é tanta coisa que eles falam, que você não tem noção, sabe, eu sei, eu sei que eu andei com o ministério, eu viajava com os anciões, eu sei que acontece, e é o som, seus fanáticos da CCB saíram, e para onde eles, eles ficaram, ficarão, porque eles não gostam de, lerem a Bíblia, então para eles viverem, nas mentiras, na CCB, fazem bem, é porque às vezes as pessoas, não tem mais amigo, não tem mais ninguém, perdeu até a família, tem pessoas que nem a família gosta, então eles vivem, tudo que sobrou para eles na vida, é a CCB, se ele sair da CCB, o que ele vai fazer? Acabou a vida dele, né, se ele sair da CCB, acabou a vida dele, Vânia, Marçola diz que Jesus não está no céu, ouvi essa heresia, né, Hebreus 10, 12, Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre, o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, é verdade, e Marçola diz, e o povo, e o povo não pensa, gente, será que o povo não ouve essas coisas, gente? Será que o povo não escuta, escuta, mas não ouve? É, eu acho que o povo da colegação, ele escuta, mas não ouve, porque cada heresia que o Marçola pegou, ele escuta online, gente do céu, que Deus perdoa, mas ele não, e o povo, sei lá, gente, eu não sei, eu estou virando profeta galáctica, sabe, o povo gosta de ser enganado, o povo tem prazer de ser enganado, gente, a gente não entende, sabe, a vó do servo sobrevivente da CCB, meu sogro morreu só porque era pobre, não apareceu um para fazer o funeral, agora, na pandemia, teve até culto online para ancião lá do Portugal, gente, é fogo, só não vê quem não quer, mas quer golpe F, né, só não vê quem não quer, ainda você tem que servir a Deus da colegação, você tem que ir lá, fazer um monte, dois mil tópicos de ensinamento, ainda você tem que torcer, para que no dia do seu funeral, seja revelado a palavra, porque se não for revelada a palavra no dia do seu funeral, quer dizer que você está em pecado, que talvez você não vai ter salvação, porque não revelou a palavra, quem já ouviu isso, gente, é doido, eu, mentira deles, irmão Júnior, morreu um monte da colegação no Brasil de Covid, morreu o Jeová, morreu, só do ministério foram mais de mil, tem até no YouTube, mais de mil do ministério, e dizia que não ia morrer ninguém, né, Tico Tube, irmão, sinceramente, hoje observo que a CCB não faz ser inferiores, que a CCB nos faz ser inferiores, eu fico pensando, minha mente já vai tão rápido, que até eu voltar para não poder ler, Tico Tube, irmão, sinceramente, hoje observo que a CCB nos faz ser inferiores, irmãos, vamos nos evoluir, sair da hipocrisia, servir a Deus em verdade, e a verdade é Cristo, é isso mesmo, esse negócio de ficar cantando, eu sou servo inútil, eu não sirvo para nada, é Deus que eu não sou nada, só deixando a pessoa doente e depressiva, mas você tem um grande valor para Deus, e se não tivesse valor, Deus não te enviaram o teu filho por você, por amor do mundo, não foi da sua igreja, nem da tua cidade, nem amor da tua família, nem amor do teu tempo, foi amor, amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, Deus amou o mundo, Deus te ama, e o gado para tudo diz glória, Deus é, só num dia de culto, nós conseguimos retirar, uma colega de 5 milhão, e o pobre lá, que não tem nenhuma casa para morar, nenhum carro, glória a Deus, sabe, se é que a pessoa não pensa, 5 milhões do culto, ai meu Deus do céu, tem que meditar, porque gente, não é fácil manter a calma nessas televisias, minha net caiu af, perdi um pouco da live, é o inimigo que está furioso com você, Deus, ele derrubou a sua live, sua internet, Jeová Cândido, Cráudio Marsola pegou que Jesus Cristo não está no céu, e o povo dando glória a Deus, eita povo alienado, gente, eu vi esse dia, ele pegando também uma heresia no culto aí, e o povo, que vai ter construído igreja de 10 milhões, e o povo, glória a Deus, 10 milhões de igrejas, um templo lá no Senão de 12 milhões, glória a Deus, e o povo tem o que comer em casa? Não, você está passando fome, você é ensinado, que você é da congregação, você não pode falar para ninguém, você tem que orar, para Deus mostrar, é isso que você é ensinado aí na igreja, mas você vai no culto, e eles podem pedir coleta de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, você não pode pedir uma cesta básica, porque não tem o que comer, você tem que orar, e por que eles não oram para Deus mostrar, revelar para o povo dar o dinheiro da coleta? Até a caixinha da coleta, eles mudaram a intenção da coleta, até da caixinha, porque tinha você, Deus tocava no seu coração, e você ofertava a coleta, conforme Deus tocava no seu coração, Deus, agora eles falaram, ah não Deus, deixa que nós vamos controlar isso aí, porque Deus, você está pedindo muito dinheiro, só na obra da piedade, nós precisamos de dinheiro para a construção, então nós vamos tirar essa caixinha aí, e nós que vamos direcionar, agora é eles que direcionam, o dinheiro, é, sabe gente, ai, Nielson, Buguesh, é russo, o povo gosta das mentiras, e as heresias dos idas, se cb, a verdade, a escritura, eles odeiam, ou tem nojo, é porque eles gostam de ficar sendo ludidos, Deus vai te abençoar, vai cair cavalo e cavaleira, a benção é tua, a vitória é sua, o papel está por baixo, vai por cima, as minhas minhas pedações, a vitória é sua, pode ir, a vitória é sua, vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, e o povo sai lá, a vitória é minha, a vitória é sobre o quê? Eles não tem nada, a vitória é do ancião, quanto mais coleta se deixa ali na igreja, mais ele é valorizado lá na central, porque as igrejas são classificadas, não é por virtude, não é por fervor, não é por quantidade de irmãos, as igrejas são classificadas, pelo tanto de coleta que elas dão, é assim que é classificadas as igrejas, na minha cidade era assim, meu cooperador me contava, que é classificada, primeiro é que dá mais coleta, segunda, terceira, quarta, então, quanto mais você dá coleta, a vitória é dele, porque ele vai para o ancião, e que o cooperador que não tira da coleta, ele não vai para o ancião, a voz de um servo sobre o evento da CICB, o ancião foi fazer um batismo aqui perto, só porque o cooperador não tinha condições de dar a janta, o ancião chamou o cooperador, e deu bronca no coitado do cooperador, mas vai lá para batizar, vai para comer, o povo é busca de janta, até o ministério agora, você congrega com o Nailaf, depois eu faço a janta para você lá em casa, aí ele vai, se não for assim, eles não vão, é triste, Vânia, tem um irmão da Espanha, que a sogra não batizou, porque não deixaram, por ser amasiada, só que antes de regularizar, o estado civil, ela morreu, e a família pensa que não foi salva, quem não foi salva, foi quem não deixou batizar, Jesus falou alguma coisa disso, tem que ler a Bíblia, mas tem que analisar que Jesus disse isso, Jesus disse, porque não é, não desfazendo dos discípulos, nem do após nada, mas eu, a gente para analisar, nós temos que analisar aqui, Jesus disse o que a respeito disso, Jesus disse o que, porque um fala uma coisa, Paulo Pedro, Paulo pode, Paulo falou, João falou, Felipe falou, e o que Jesus falou, é isso que a gente tem que analisar, o que Jesus falou, que o ladrão na cruz também não foi batizado, Jesus disse que ele foi salvo, até o irmão Júnior, última vez que congreguei, no primeiro hino, era o tal do servo inútil, e eu, minha esposa e minha filha de 10 anos, fechamos o inálogo, já concluí, nossa saída, tem prazer, de colocar você como servo inútil, eles querem colocar você como nada, você é servo inútil, a única coisa que serve de você, é a santas coleta, não esqueça das santas coleta, irmão, os irmãos estão manifestando muito alto aí, irmão, cuidado com os carros, mas não esqueça das santas coleta, irmão, por favor, para de falar em línguas, e não esqueça das coleta, é triste, é triste, né, Téu? Santas verdades, nunca imaginei ouvir essas coisas, do povo que cê diz, cidadão dos céus, tinha um amigo meu que dizia, ele não era da igreja, ele dizia assim, se esse aí da coligação é o povo, que ele mora perto da igreja lá, e ele ouvia os fofocas, aí ele falava assim pra mim, se esse aí é o povo que vai herdar o céu, eu não quero ir pro céu não, com esse povo não, porque esse povo é doido, ele falava, ô povo fofoqueiro, e é verdade, é um povo fofoqueiro que só Deus vai salvar, muitas contradições nesse povo, irmãos, porque a Bíblia nunca falou que é, a coligação cristã no Brasil que salva, sempre foi Jesus, né, Jeová Cândido, mas, mas tem gente que acredita que só a coligação que tem salvação, porque eu já ouvi anciões pregarem, e só a coligação salva, eu já ouvi dentro da coligação pregar, que a coligação é a única graça de Deus, que fora da coligação não tem salvação, que convém as pessoas que estão em outras igrejas, ser abrigada dentro daquele aprisco da coligação, porque senão não tinha salvação, já ouvi muito isso, sabe, o vó do servo sobrevivente da CCB, aqui o ministério só anda de Hilux, nem os vidro abre, para não dar carona para os irmãos pobres, é verdade, eles sentem que não vê, agora se o cara for rico, eles abrem, né, irmão, se aí Deus confirmou, mandou, busca até em casa, né, eu não posso criticar os que estão lá, não, já fui cego, agora consigo ver, isso mesmo, Jardim, é que nem eu falo, o nosso trabalho aqui não é para tirar ninguém da igreja, é para tirar a pessoa da escravidão mental da religião, né, porque tem uma irmã que até falou para mim, que ela nunca deixou os filhos jogar bola, ter uma televisão, jogar um videogame, soltar a pipa, ir na rua brincar com as outras crianças, porque as crianças eram do mundo, aí hoje ela se arrepende, porque ela fala, Júnior, meu filho tem 20 anos, não sabe ir no mercado sozinho, porque eu não deixava meu filho fazer nada, porque eu aprendi dentro da igreja que tudo era pecado, e hoje ela está sofrendo por causa da religião, por causa da religião, que destruiu a própria vida dos próprios filhos dela. Os irmãos Nielzinho, os irmãos Barbudos perdem a liberdade, e os cargos nas igrejas, mas as coletas dos irmãos Barbudos continuam, continuam, mas coleta não é pecado, e nem os pecadores de morte também, pecador de morte só não pode pedir e testemunhar, mas da coleta que trabalha na igreja pode, né? É, filho, é difícil, né? Irmão Júnior, verdade, triste mesmo, mas hoje estou alegre por sair da seita, e outra, sobre a coleta, só dei 30 reais na vida toda, na vida lá. É, as pessoas para, é difícil as pessoas saírem da congregação, sabe gente? É difícil, não adianta nem falar, o preço do nosso canal aqui é para nós aqui, não é para ninguém da congregação, até fico bravo quando alguém está da congregação, o que eu falo, gente? É, procura o canal, tem muito canal aí que defende a congregação, procura, porque aqui é canal de pessoas que estão evoluindo, estão buscando aprender, conhecimento, aqui não é para, não quer ficar discutindo com o pessoal aqui da congregação, porque a gente já foi de lá, também já fui de lá, defendi, e eu falo para você, poderia vir pessoal de qualquer outra denominação, discutir comigo da congregação, eu colocava no bolso, eu colocava no bolso, eu defendi a congregação mesmo, mas depois que veio a pandemia, depois que começou a vir essas heresias, depois que começou, começou o nepotismo, começou a ficar muito descarado, e quando veio a pandemia, sabe, aí para mim, eu já não aguentei mais. Então, Deus abençoe irmãos, parabéns irmão Juninho, muito boas suas lives, abençoe vocês, vocês é que fazem as minhas lives, vocês comentam aqui, a gente vai analisando conforme o vosso comentário, sem vocês também não teria live, olha que eu fiz essa live aqui, eu entrei sem pretensão nenhuma, até estava com a toca, coloquei aqui a coberta na cabeça, que está um fio lascado, mas aí vocês começaram a aparecer aqui e desenvolveram a live. Obrigado a vocês pela presença, todos vocês, todos que estiveram aqui, deixe o seu like aí nesse vídeo aí, para que depois você vai ficar lá no canal também, muito obrigado a vocês pela presença, e a gente quer evoluir, eu digo sempre, e volto a dizer, procure estudar, procure fazer curso, procure aprender, a oportunidade, ela só vai bater na porta daqueles que é capacitado, eu mesmo já perdi muita oportunidade nas empresas que eu trabalhava, porque eu não tinha curso de computação, e eu perdi muitas oportunidades, mas depois, graças a Deus, sempre trabalhei muito, me dediquei muito, depois fiz técnico de enfermagem, depois eu montei meu comércio em São Paulo, Deus abençoou bastante, comprei minha casa, Deus abençoou muito, e até hoje eu tenho meu comércio, então, tipo assim, é trabalho, gente, se você não fazer algo por você, ninguém vai fazer, se você não se dedicar na sua vida, procurar aprender, hoje você tem conhecimento na internet de tudo, sobre tudo, sabe, e procurar estudar, correr atrás, fazer curso, fazer curso técnico, se você não investir em você, ninguém vai investir, porque a oportunidade, ela aparece na vida de todos, e ela vai aparecer na sua vida, e você tem que estar preparado, porque depois você não fala, foi um inimigo, foi inveja, para depois a gente não ouvir aqueles testemunhos fantásticos, mentirosos, que hoje, daqui de fora, a gente consegue pensar, aqueles irmãos que levantavam para testemunhar, que ele é analfabeto, que tinha uma vaga na multinacional, e ali, que concorria com ele, eram pessoas que tinham duas, três faculdades, que falavam inglês, fluente, que tinha curso, e ele, analfabeto, e ele foi lá, e Deus colocou ele na vaga, de todo, na frente de todo mundo que estava ali, sabe, gente, hoje a gente analisa esses testemunhos, e a gente vê, as pessoas que, que se formam, que fazem faculdade, muitas vezes, deixam de viver, deixam de sair, deixam de se divertir, se dedica aos estudos, para ter uma formação, aí o cara vai lá, e testemunha, que ele é analfabeto, passou na frente da pessoa, que se formou, que perdeu o inglês, que se dedicou nos estudos, sabe, gente, hoje a gente vê e fala, meu Deus, imagina se fosse seu filho, que estudasse, deixasse, ficasse sete anos da vida dele, só estudando, sem ir numa festa, sem sair para lugar nenhum, e aí você vai, e aí seu pai, olha aí filho, como é que foi a vaga? Ah pai, eu perdi a vaga para um homem lá, que ele era da congregação, ele era analfabeto, e eu perdi a vaga para ele, gente, é só pensar, sabe, que a gente vê, quantas coisas a gente, por falta de entendimento, que dó, ser crente não é ser alienado, isso mesmo, ser crente é ser, ter amizade com todos, todas as empresas que eu trabalhei, sempre fui da congregação, eu tinha amizade com todos, brincava, conversava sobre tudo, não era aquele escarabesso, todo mundo gostava de mim, eu nunca falava só de Deus, sabe, eu conversava, tudo, vocês falavam de política, eu falava, futebol falava, brincava, dá risada, tudo tem sabedoria, né, mas as pessoas não, você tem que ser bitolado, tem gente que ia da igreja, que trabalhava comigo, o pessoal tava brincando, assinal do almoço, conversando, e ele lá no canto, lá, que ele não podia se misturar com as pessoas, quando tinha o primeiro corte, quem que ia? Ele mesmo, a vó do servo, sobrevende, o que será do ministério, se todos abrir os olhos, aí vai parar, não se parar da coleta, né, filho, já, a casa dele já cai, ele já começa a ser cobrado, o que o Marçola já disse, quem não tem dom, de arrancar dinheiro do povo, vai ficar de lado, vai botar no lugar, Luzilene, eu ia para a igreja, mas nunca obriguei minha filha a ir, uma estudou a música, tocava nos cultos de jovens, mas não quis ir mais, ela vai fazer, pós-graduação na USP, estudar para concurso público, isso aí, Luzilene, parabéns, gosto disso, isso pra mim é o melhor testemunho que eu gosto, sabe, testemunho que ganhou a cesta básica, é bom quando você está com fome, mas é bom a gente estudar, correr atrás do nosso objetivo, mas não precisar de ninguém, porque o tempo passa, a vida passa, e nós precisamos investir em nós, se você não investir em você, e não lutar para você ter as suas coisas, seu terreno, sua casa, seu casa, se você não se dedicar, nem se precisar trabalhar em dois, trabalhe, dois empregos, se mate, para você adquirir alguma coisa, porque não cai nada do céu não, tá, eu nunca vi, só não ser que você seja ancião, que você pode ganhar um terreninho, apartamentinho, que eu já conheço alguns que ganhou, Vânia, a CCB, sistemática, para tudo, sistemática para tudo, para orar tem que, tem a forma igual, para contar testemunho, parece, tem que ser robotizada, é tudo, Deus seja louvado, tinha o irmão que dizia assim, Deus, seja louvado, exaltado, glorificado, seja engrandecido, seja enaltecido, que seja, ele começa a falar tantos nomes, eu falo, tá bom, amém, conta logo, mas ia contar o testemunho, não tinha nada para contar, sabe, eles gostam de fazer essas coisas, né, e eles gostam de ficar assim, eles gostam de pegar o microfone, é tudo na mão, né, ninguém entende nada, o que eles falam, já me sou, antes eu pensava que tudo era pecado, mas não é, bem assim, eu não preciso ir a uma igreja para ter minha salvação, só andar, na verdade, tudo, né, tudo com sabedoria você pode fazer, você sabe o que é, o que você fazer fora da lei, você vai pagar aqui na terra, tem as leis da terra e tudo você tem que saber, ah, vou tomar cinco latinhas de cerveja e vou sair dirigindo, se a gente parar, é cinco mil a multa, pende seu carro, você perde sua carteira, então a gente tem que ter sabedoria para tudo, e viver, e aproveitar a vida, e depois, se você não aproveita agora, depois você fica velho, você não pode comer açúcar, você não pode comer sal, você não pode comer gordura, você não pode comer carne, aí começa a sua vida a virar, então, quando eu aproveito, ah, mas você gosta de comer churrasco, enquanto eu puder comer, eu vou comer, depois que eu ficar velho, eu vou poder comer nada, então eu já como tudo agora, eu faço tudo o que eu tenho vontade, eu até brinquei, antigamente eu ia na praia, eu entrava na água de calça jeans, eu entrava de calça jeans na água, sabe, eu até brinquei na live esse dia, agora eu vou para a praia de nudismo, eu não tirava a camiseta, não colocava uma bermuda, parecia uma lagartixa lá na praia, com medo que o diabo estava lá, é uma doidura, e hoje eu vou até na praia de nudismo, brincadeira, tá gente, Jeová Cândido, é verdade, Juninho, nos tempos que ia atrás, dou conhecimento, porque o sistema religioso escraviza, e as pessoas com doutrinas de homem, e os doutrinas, os líderes, cada vez mais ricos, pastores ricos, os anciões ricos, cooperador rico, e o povo, povo, sem estudo, sem conhecimento, ganhando salário mínimo, sempre ajudante, sempre empregado, é isso que eles querem, parabéns mesmo, Juninho, pro irmão Jeová, tá certo, muito boa live, continua assim, salvará muita gente da CCB, aprendo muito, coisas com vocês, Deus abençoe, eu aprendo muito, coisas com vocês também, porque vocês, contam as vossas histórias, e são as histórias, daquilo que realmente eu penso, e a gente vai aprendendo, sem vocês também, não existiria live, não teria live sem vocês, sem eu aqui, teria live, mas sem vocês, não teria, não tinha como ter live, Deus abençoe, pela presença de todos vocês, pelo carinho de todos vocês, Samuel Trevisão, o Niel, Niel Zem, Samuel Trevisão, e o ministro André Mendonça, foram ao público do Brás, mas os irmãos simples, limpar o banheiro, e o salão do templo, que vergonha, nunca, tem gente que acha que nunca foi lá, na cozinha do Brás, mas o André Mendonça, da presbiteriana, foi, incrível essas coisas, né gente, Luzene, nunca gostei de dar coleta, porque nunca confiei, que ia chegar, em quem precisava, ajudava diretamente, a quem via precisando, também era assim, agora inventaram uma lei, se você faz viagem, você lê a cesta básica, você não pode chegar na cidade, e dar para os pobres, você tem que procurar o diácono, para dar para ele, para ele poder distribuir, aqui ó, eu chegava lá, o dinheiro foi, eu comprei, irmão, onde tem as famílias necessitadas, vamos fazer umas visitas, eles querem, para a glória e para a congregação, entendeu irmão, eles querem que o diácono, leva para dizer, que é a congregação, que está fazendo, entendeu, para o povo depois, quando se levantar, a verdade é de tel, eu fui porteiro aqui, em Brumenau, saí da enganação, estou crendo em Deus, em casa mesmo, deixa eu ver, aí você começa a ver, que você ouvir uma música bonita, não é pecado, que você tomar uma taça de vinho, não é pecado, que você assistir um filme, não é pecado, que você ir numa praia, pôr uma bermuda, tomar um solte, tirar uma camisa, não é pecado, ninguém vai te matar, por causa disso, que eu ia para o hotel fazenda, com meus filhos, e ele estava de calça, e de camiseta dentro da piscina, parecendo um bocóió, achando que ia ser santo, porque a gente sabe, é loucura, é umas coisas, que a gente vai ficando meio 13, se a gente não tomar cuidado, a religião destrói a gente, que bom irmão Jeová, fico feliz, o Jaime, esses anciãos do Braz, não tem virtude de nada, parece um culto, eles não tem, e agora estão vendo, que eles levantaram os filhos dele, e está cada vez mais gelado, a igreja, agora a gente quer tirar, e colocar os galácticos, só que os galácticos, também não querem ficar mais presos, agora estão perdidos, Jeová, eles falam, a Deus preparou tudo, ou Teresia, porque, o próprio Deus mandou trabalhar, para não ser pesada, ninguém é, eles querem que você fale, Deus abriu a porta na comunicação, Deus mandou a palavra, e Deus abriu, Vânia, Jeová que disse, Vânia, as pessoas contam seus problemas, para o ministério, e depois pensam, que Deus falando, e depois, aí o ministério, só conta para a mulher dele, né Vânia, aí a mulher dele, já conta para outra, daqui a pouco, todo mundo na igreja, olhando para você assim, aí você fala, sabe que eles descobriram, quem será que contou, foi o ancião lá, Deus abençoe a todos, eu meti as caras, e fiz a minha pós-graduação, na USP, e hoje faço o meu horário de trabalho, tenho o meu negócio, por ter seguido, o que acreditei, formação profissional, para não precisar de marido, e sim, agregar, parabéns, parabéns, Debra Santos, bom exemplo, você deixa para todos nós, é isso aí, o irmão Ricardo Adam mesmo, ele que se tornou advogado, acho que ele começou a estudar, com mais de 40 anos, nunca é tarde, né, e hoje ele é advogado, bem, bom profissional, amém, obrigado, é isso aí, parabéns, irmã Débora, por essas palavras de incentivo, que servam de incentivo, para todo mundo correr atrás, não esperar nada, que nada cai do céu, Deus abençoe a todos, fique todos com Deus, um grande abraço, obrigado a todos pelo carinho, pela presença, deixa o seu like aí, e muito obrigado, para a presença de todos, tá, e é o Marçola, disse que a irmandade, precisa dar dinheiro, do gado de cozinha, da gasolina do carro, para dar as coletas, então irmão, fiquem sem comida, em casa, e andem a pé, eu ouvi ele falar isso também, é triste, tá, mas se a gente vai ficar aqui, não vai ficar aqui a noite inteira, já está duas horas e meia, essa live, Deus abençoe, a paz de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós, quem atentará a acusação, contra os escolhidos de Deus, se é eles que justifica, Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz de Deus, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, nada é por acaso não, parabéns por estar frente, de um povo que está abrindo os olhos, aqui ó, galáctico, profeta galáctico, dá o tchau pessoal, dá tchau, dá tchau, a Estherzinha, pode dar tchau pessoal, dá tchau, tchau, tchau daí, tchau, 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 boa live, agora vão, vão se divertir, vão viver, vão sorrir, vão brincar, assiste um bom filme, ouve uma boa música, tanse, pule, cante, nade, corra, ande de bicicleta, ande de asa delta, pula de um paraquedas, surfe, vai viver, vão viver, 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 é o melhor presente que Deus nos deu, é a vida, é viver, né, agora você que não queria aparecer, agora está gostando, a gente recebeu o povo invejoso foqueiro no dia que assistiu o vídeo do eu, Adam, com as escamas dos meus olhos caíram, Lucilene, Deus abençoe, tchau, tchau, paz e Deus com todos, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau,